Vamos lá começar então, como é que é? Estamos todos. Boa noite a todos, hoje é que é terça? Já não sei há quantos anos, ando tudo desorientado. É terça-feira, FF? Hoje é terça. Hoje é terça-feira. Também estou a trocar. Terça-feira, dia de direto, o Canta-me uma História hoje com dois ilustres convidados. Senhoras e senhores, palmas para FF e Gilmar e Venda. O FF, senhor da música, muitos dizem em Portugal que tu és a voz. Sou uma das, uma das vozes, uma das vozes. Mas és por muitos reconhecido como a voz. Meu Deus. Eu nem tenho voz para participar. Deixa-me ligar o teu microfone, estás a ver? Já está ligado, desculpa. E o Gilmário? O Gilmário Venda, o... Eu sou a segunda voz. É a segunda voz, é a segunda voz de Portugal. Tu és de Angola? Sim, sim. Representar também a parte imigrante. Portugal tem um grande número de pessoas que não são de cá e estão cá. E eu vou representando essas pessoas. Os brasileiros, os santomenses, os guineenses, os cabo-verdianos, os angolanos, moçambicanos, americanos, tudo aquilo que não é de cá está sob a minha tutela neste momento. Sob a tua tutela. Exatamente. Diz-me uma coisa, eu já ouvi dizer que tu és o Cristiano Ronaldo da comédia em Angola. Talvez, mas só pela quantidade de filhos, porque se formos a ver pelo dinheiro estou muito longe do Cristiano Ronaldo. Muito longe mais. E temos quase a mesma idade, que é uma pena. Parece que eu andei mal na vida. Não dá esse sentimento. O Cristiano com 36, não é? fez 37, eu também vou a caminho, mas já está mesmo com os bons bilhões. Já há algum tempo até, não é preciso ser agora. Até começou já há algum tempo. Há duas coisas que eu não tenho. Futebol, esquece. Deixei isso para os meus irmãos e eu fiquei mesmo só com a par da comédia. Dinheiro, não tenho. Filhos, há essa qualidade. Eu aí estou no nível de Cristiano. Vamos 4 a 4. Tens 4 filhos? Eu tenho 4 filhos, não é? Não vivem tão bem quanto o do Cristiano, mas estão lá a caminho. Eu convidei o Gilmário, sabes que és o primeiro comediante que vem aqui, isto normalmente é feito para a música. Não, não, por isso é que estou aqui com o vilão, para poder fazer parte. Lá na rua onde eu moro conheci uma vizinha separada do marido e está morrendo sozinha. Para além de ser bonita é um poço de bondade vendo o meu carro a chuva ofereceu sua grave. Mas estava a letra toda? Que maravilha. Mas estava a letra toda? Não, claro. Maravilha. Não, mas agora fora de brincadeiras, eu convido o Gilmário porque eu vejo, vi um direto há dias dele a cantar bem. Ele canta bem? Ele agora estava a gozar, ele agora estava na brincadeira. Mas estava afinado? Mas eu já te vi, ele estava, a guitarra não, mas tu estavas afinado. Não, o Efefe não sabe, mas o meu sonho também era mesmo ser músico, só que deu errado porque pá, a música tem que ser acompanhada com uma cara boa. E naquela altura, tempo de guerra, você não tem como ter uma cara boa. E eu fui logo tentar concorrer num programa de televisão, estás a ver? Aquilo desmotivou-me. Eu abri a boca e disseram não, não dá. Nem sequer cheguei a emitir um som. Ó Gilmar, eu ouvi-te cantar no direto e lembro-me de estar ali durante 15 segundos assim, olha, tu queres ver? E tu cantavas bem. Não, Cátia! E é isso que nós vamos descobrir hoje. É uma coisa, é pá, profunda mesmo. Ó Gilmar, é isso que nós hoje vamos descobrir? Vamos ver o teu lado de cantor? O lado de cantor. Canta uma história. Canta uma história. Que bem. Ah, não canta mais. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? O sol e a lua vão-se cruzar E bem lá no fundo uma estrela vai brilhar E a melodia mais bonita eu vou tocar Matias Damásio Ele está a brincar a brincar mas ele tem aquela voz suave bonita Uma voz linda Eu comecei a tocar violão porque não há nada melhor para engatar pessoas do que a música Dois acordos resolvem Foi assim que engataste a tua esposa? Não, ela também caiu nessa caiu nessa porque eu tinha um som que era tipo era só um acordo e saber o ritmo pois então eu não sabia tocar o violão e eu ficava só assim Claro Ficava só assim Só assim e depois tirava a voz a entrar nesse ritmo músicas inventadas músicas reais e aquilo dava certo sentia mesmo as coisas a saírem não é como começa é como acaba é como acaba como acaba é que interessa Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder agora é para valer Estás a ver? Pó Estás a ver aquilo que eu estou a dizer Aí mesmo já o sutiã já está desapretado por si só Estás a ver aquilo que eu estou a dizer Está a brincar mas ele tem ali uma voz boa da sua alma Maravilha Era só isso É isso que nós vamos descobrir Olha Que maravilha FF Tu já conheces o sistema já viste isto de certeza Eu já vi Nós somos amigos de pessoas há alguns anos Portanto tens comentários aqui tens comentários também estes do Youtube eu estou a vê-los não estão aqui na Instagram mas eu estou a vê-los e basicamente a malta vai-te pedindo coisas gostava de ouvir o FF cantar Já ouvi três vezes a música do Gago O que é a música do Gago? Eu não sei o que é a música do Gago Parou tudo A sério, desculpem não sei o que é a música do Gago Não conheces a música do Gago? Não Eu conheço uma mas é do Yuri da Manhã Não, a música do Gago Aliás, a música do Gago é uma coisa que todos os convidados que vêm aqui têm que fazer a sua versão mas acontece normalmente mais tarde são sempre precisos dois ou três copos de gin Para cantar ou para ouvir? Cabrão Olha que o original teve aqui Epá, mas nada contra eu fiz uma pergunta só Não, a música é divertida A música é se tu puseres aí a letra percebes logo onde é que é o trocadilho Aquilo é Um dia um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou foi, 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 foi embora Vou já cantar o referão Espera aí Você que não cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou Estou de mim É dentro disso Portanto, daqui nada a gente vai fazer essa brincadeira Olha, o José Machado está aqui Laura Rebelo também está cá Exatamente Ódio Leval Boa noite para todos Pronto, e vamos dar o início a isto Está tudo apresentado Gilmar, alguma vez viste isto? Já alguma vez viste isto? Não, isto Não, não, não É pá, vi só no dia em que vocês me ficaram a dever 50 euros Vi a estrutura E até hoje Aproveitar por isso é que eu fui já até Fátima Para ver se encontrava lá o padre Mas não encontrei É pá, a gente já explica essa história Não, mas eu essa história devia ser a primeira Não, é que está tirada assim para o ar Pode queimar, pode queimar Essa história devia ser a primeira Até porque E o padre Guilherme Em nome do pai e do filho do Espírito Santo Levou-me 50 euros assim mesmo Santa misericórdia A gente já conta essa história das 50 euros E não saímos daqui sem resolver isso Não, tem que ser Eu sempre que a imigração tenta me mandar de volta Digo não, eu quero ir embora Só me falta pagar mesmo o dinheiro Porque senão Vamos dedicar esta música Rui Veloso, olha Estou a ver aqui a Silvia Costa Rui Veloso A Silvia Costa, ok Eu estou a ver também Porque eu já percebi Estes comentários são do Facebook É isso? Estes são do Facebook E eu tenho os do Youtube E eu estou aqui a ver os do Youtube também Então faça-me isso É, ponha os do Youtube à vossa frente É E os do Facebook estão aqui na mesa Mas não sei se eu consigo ver Mas espera Tinha que ser tipo aqui no Vamos lá Então olha Quem é que pediu esta música? Não pediram música Pediram Rui Veloso Ah, ok E nós Rui Veloso estamos sempre provados Para fazer qualquer coisa, é claro Se for Anel do Rubio Começamos com o FF Tipo, tem que ser Anel do Rubio Se for o quê? Se for o quê? Tem que ser Anel do Rubio Ah, Anel do Rubio é uma maravilha Então olha Ele faz o todo o tempo no mundo E tu faz o Anel do Rubio Exatamente Começamos com o Rui Veloso Vamos prestar aqui a nossa devida homenagem Ao maior Começamos com o Rui Veloso Vai FF E a seguir Gilmário Aqui na música E divirtam-se esta noite Até já Bora lá Podes vir a qualquer hora Cá estarei para te ouvir O que tenho para fazer Posso fazer a seguir Podes vir quando quiseres Já fui onde tinha de ir Resolvi os compromissos Agora só te quero ouvir Podes me interromper E contar a tua história Do dia que aconteceu A tua pequena glória O teu pequeno troféu Todo o tempo do mundo Para ti Para ti Tenho todo o tempo do mundo Para ti Tenho todo o tempo do mundo Houve um tempo em que julguei Que o valor do que fazia Que o valor do que fazia Era tal que se eu parasse O mundo à volta O mundo à volta O mundo à volta O mundo à volta Eu já mal Eu já mal te conhecia Eu já mal te conhecia Agora em tudo o que faço O tempo é tão relativo Podes vir com um abraço Podes vir sem ter motivo Tens em mim o teu espaço Todo o tempo do mundo Para ti Tenho todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo Para ti tenho todo o tempo do mundo Andatei Todo Começámos num mundo profundo Corações Está ali uma senhora a chorar Mas não é Está emocionado Até e tu Agora fiquei com vergonha Agora fiquei com vergonha Nada disso Eu estou aqui que lá também Olha eu vou pôndo as letras Não, não, olha, atenção Tem que entender que uma coisa é o FF Outra coisa nós que vemos aqui Só para tentar Não temos esse tempo todo do mundo Como é que é? O Anel de Rubir, sabes? Sei, sei a letra Mas vamos fazer isto em Bom Vamos fazer isto em Bom Claro Em Gilmário Porque em Bom já fez Não, 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 não Nem pensar nisso Já estão Não, não Atenção Tipo FF Esta vamos indicar ao Paulo Dias Obrigado, Paulo Dias E ao Hélder São João Que estão aqui Que não vão conseguir fazer isso O que é? Não, o que ele acabou de fazer É praticamente uma falta de respeito Imagina Se estamos andando nós dois Somos amigos Estamos aqui no mesmo processo Claro Pode já elevar a fasquia Até aí Começar bem O problema é que a fasquia do FF Isto foi o Está aqui Ele agora vai subir Não, eu tinha que cantar primeiro Para as pessoas pensarem Não, o humorista cantou Cantou até bem Sabe a letra Sabe a letra E depois vinha o FF E fez Não Claro Agora Eu venho depois Devias ter começado tu, não era? Claro Claro Essa coisa Você é estrangeiro Você não sabe as pessoas Como é que são É assim que a pessoa A põe a surra Vai Em Bom Ok Este momento depois é cortado E é colocado no Youtube Portanto Tu daqui a 10 anos Ou 20 anos Vais estar a ver este momento Cortado e editado E editado? Vai Gilmário Vemba Na sua estreia Uhul Aqui no Canta-me uma História Aliás Tu não é normal ver vídeos teus a cantar Não Não tem mesmo bué aí Tipo Só que pronto Estamos distantes Estão escondidos Estão escondidos É? Eu sempre gostei muito de cantar Sempre, sempre, sempre Estava com uma esperança Porque acho que os músicos vão sempre mais longe Chegam mais ao coração das pessoas Ok Se o humorista é um bocadinho difícil Tipo Ninguém faz amor a ouvir as nossas piadas Isto se calhar é um bocado aquela coisa da galinha A galinha da vizinha é melhor que a mim É um bocado isso Porque eu tenho essa sensação também Em relação aos stand-up comedians Que conseguem mais facilmente pôr a mensagem Disfarçadamente a mensagem entra Sim Disfarçada Mas a música Imagina Quem vai ver um show de música Já vai a cantar Rui Veloso Chega lá E vai vir a mesma música Sim, eu percebo E não vai dizer as tuas frases Exatamente Se for essas músicas bem conhecidas do Rui Veloso Ele nem precisa cantar Ele dá a entrada E o resto do público faz É verdade Já espantaste fazer isso num show de stand-up Não dá certo As pessoas não sabem Mas imagina Chegas, stand-up Não dizes nada E faz assim Vocês Ir a um show de comédia É uma certeza Aliás, um show de música É uma certeza Eu já sei o que o FF é bom E por isso que eu vou Porque eu quero ouvir Ela cantar aquela música Dele Que eu amo de paixão Num show de humor As pessoas vão Não, ele é engraçado E às vezes o show não vai sair Tão engraçado Como as pessoas esperavam Não há muita certeza Mas vamos a isso Então vai, vamos lá Jogador de bancada Grande abraço Este é malta que está em Espanha Grande abraço para vocês Vamos lá então Espera aí Deixa-me fazer a entrada Como tu mereces Faz a entrada Eu pensei que era aí Já o prato principal Vais fazer com o sotaque daqui Ou o sotaque de Angola Não, não Vou fazer com o sotaque daqui Já ouviste falar com o sotaque Com o nosso sotaque É maravilhoso Fala lá um bocadinho Com o sotaque de Santarém Vá Com o meu sotaque daqui De Santarém É assim Eu ainda não estou no nível De perceber exatamente Quais são os sotaques Que vocês têm Nós conseguem falar Nós temos algumas Vocês têm algumas Mas não é um sotaque Assim muito fácil De imitar Ok, então é de Lisboa Um gajo consegue perceber Mais ou menos Que há um sotaque Que é diferente Que é o sotaque de Porto Um gajo já consegue saber Que há ali nuances Que não são a mesma coisa Que é um bocadinho De diferente de Lisboa Uma coisa mais Muito boa Mas chega-se lá Chega-se lá Eu preciso Se calhar passar um tempo mais No Porto E começar a perceber Qual é o sotaque Um sotaque de normas Mas muito boa Eu já te vi fazer isso Em alguns vídeos no YouTube É espadrão Vamos lá Sras. Senhoras Da sua estreia Com um cantor Aqui no Cantam uma estreia Gilmário Vemba Que luxo Ou como dizia a Tânia Ribas de Oliveiro Gervásio 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 Maravilhosa Gervásio Essa parte foi espada É claro Gervásio Ela chamou de Gervásio 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 e tantos outros nomes Que não eram meus Ótimo Tudo bem Gilmário Vemba A paixão De Rui Veloso Tu eres aquela Que eu mais queria Para me dar algum conforto E companhia Era só contigo Que eu sonhava andar E a todo lado E até quem sabe Talvez casar Ah, o que eu passei Sou por te amar A saliva que eu gastei Para te mudar Mas esse teu mundo Era mais forte do que o meu Que nem com a força da música Ele se moveu Ele se moveu Mesmo sabendo que não gostavas Empenhei o meu anel de rubi Para te levar ao concerto Que havia no Rivoli Era só a ti Que eu mais queria Ao meu lado No concerto Nesse dia Juntos no escuro De mãos dada a ouvir Aquela música maluca Sempre a subir Mas tu não ficaste Nem meia hora Não fizeste um esforço Para gostar E foste embora Contigo aprendi Uma grande lição Não se ama Alguém que não ouvia Mesmo a canção Mesmo sabendo Que não gostavas Empenhei o meu anel De rubi Para te levar ao concerto O que havia Num Rivoli Mas isto aconteceu-te? Estás muito emocionado Isto aconteceu-te? Como é que a história acaba? Conta-me lá Foi neste dia David Que eu percebi Que nada mais Por nós havia Que ia fazer A minha paixão Por ti Era um lume Caralho, David Outra gaja Ok Que não te amas Leia Por onde ardei Puxa Gilmário E essa é a história Mais estranha Do Rivoloso Porque ele sabia Que a moça não gostava Mas mesmo assim Vendeu o anel Para nada Mesmo sabendo Que não gostavas Eu empenhei O meu anel De rubi Para te levar Ao concerto Que havia Num Rivol Eu nesta parte Do empenhei Fico sempre Com a ideia Do Eu pinhorei O teu anel De rubi Ah, eu empenhei O meu anel De rubi Para te levar A porcaria Do espetáculo Que eu sabia Que tu não gostavas É o meu É o meu Bravo Muito bom Gilmário Está muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Bem Bem Muito bem É para penso Desculpa a todos Às vezes Vão acontecer isso Às vezes Ao segundo copo É capaz de começar A acontecer um bocadinho mais FF Tem estado aí De volta dos comentários Algum que queiras realçar Epá Eros Ramazote Mas não sei o caso Quis-te chapo Cheio italiano E eu já não me lembro Muito bem Vi Algures Queen E parece-me sempre Uma escolha Difícil Mas boa Era o Ramazote A cena tipo Do fan É verdade Só não passam Certo Só não Mãe Situazione Só me lembro Ah tu na tua cara De uma estrada Fizeste isso É por isso que as pessoas Também de vez em quando Se lembram Ok Essas pérolas É verdade É verdade Foi muito giro Ah oh FF Estou um menino Festival da Canção Este ano Que responsabilidade Não é Festival da Canção Este ano É verdade É verdade E fiquei muito feliz Com o convite É pá Poder ainda por cima Participar No festival Num ano Onde estão tantas Pessoas que eu gosto Vamos ouvir um bocadinho Da tua música Ai meu Deus Deixa-me passar aqui Um bocadinho Pera aí Vá Põe aí um bocadinho É fiel E ainda por cima No lote Dos vídeos Que eles já publicaram As músicas Para o público Ir escutando Tu já estás nos mais vistos Estás ali no top 3 Das músicas Que estão a ser mais ouvidas Confesso-te que não faço ideia Mas Eu fiz a parte dessa pesquisa Mas tenho recebido Muitas manifestações De carinho Por causa da música Como é bom esperar por alguém Como é bom esperar alguém Esperar alguém É um título grande Eu sei É verdade Mas passa Liga aí um bocadinho O áudio também Vou deixar-me passar Um bocadinho Vapá A televisão É por causa dos direitos De autor Ah exato O Youtube depois diz Mas o FF não quer Que tu passes isso Exato E eu depois digo Não mas o FF Mesmo tendo o FF aqui O autor Mesmo sendo o autor E intérprete Sim mas depois eles dizem Não vai Não vai Pois é Está expectante Com um bom resultado Opa Mais do que isso Mas quer muito jeito Acho que a melhor vitória Que tu podes ter A participar no Festival da Canção É que pelo menos A música chega a muita gente E que as pessoas gostem Obviamente Quando fazemos alguma coisa É sempre acreditar Que as pessoas vão gostar E tenho recebido reações Mesmo muito bonitas E fico muito feliz Porque o objetivo Principal é esse Na minha opinião pessoal Aquilo vai estar dividido Já te disse Só jantar Na minha Atenção Para mim Eu gosto muito Da música do Ciro Tens músicas muito giras Gosto muito da música do Ciro E gosto muito da tua música Que bom Que bom Eu gosto muito do Ciro também Gosto muito da música E estão lá músicas espetaculares Eu estou a dizer No meu gosto pessoal Sim também é muito giro A música da Inês do Homem de Mel É muito gira Mas se calhar Se calhar o meu gosto pessoal É um bocado tendencioso Porque eu sou amigo dos dois Pois É verdade É suspeito É verdade Queen O que é que és? Ah isso é muito bonito É bonito não é? Isso é muito bonito Pode ser Nunca cantámos isso Acho que nunca fizemos isso Não Boa 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 Olha Estás a ouvir bem O irmão do Gilmar Está aqui Eu dei-lhe uns fones Porque ele não estava a ouvir nada Estás a ouvir nada? Não era para gritar Não era para gritar Isso é país alheio Vão nos despedir daqui Não faz isso O João tem andado a dizer Para cantar palma também Ai adoro Adoro Boa É pá Realmente nós Antes de começarmos isto Eu a perguntar O que é que será que posso cantar Mas depois a ver aqui As coisas A ideia é Malte a começar a ver Ir-nos dizendo coisas Mas esta foi muito bem lembrada Realmente Ó Gilmar E tu entretanto Vai olhando para os comentários E vai Alguma ideia que tenhas Sim Ó Gilmar Eu já vi aí Matias Damasio Lombongo E já vi aí Bonga Mariquinha Aí Bonga é ótimo Já vi aí Algumas coisas assim A passar É a seguir Vamos pôr lenha Aqui na fogueira E para a banda Sim senhora A banda E para a banda E para a banda Love of my life You've hurt me You've broken my heart And now you leave me Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know what it means to me Queres que eu atenda? Podes atender Quem é que será? Há malta que tem o número daqui Estou Mas vamos ter que começar isto outra vez Love of my life, don't leave me Não ponhas no coso mesmo Ah ok Espera aí, vamos começar outra vez mas não ponhas agora no... Isso assim está bom Mas estava aí Don't leave me É pá, estava a ficar tão bom Que era afastada Mas vamos outra vez Mas isto podia ter funcionado Mas eu acho que a pessoa assustou-se Olha Espera aí, estava ali a coisa Não vês os donativos no YouTube É por acaso tentado um bocado des... Depois vai começar a fazer isto Não vês porque não há Ah está aqui, está É a Rita Oliveira A Rita Oliveira pagou Um quarto da pizza que tu comeste Só um quarto Até agora Sabes que se deixares isto levantado isto começa a pitar E o Tele Martins também, grande abraço David, se deixares isto levantado isto começa a pitar, não é? Portanto Então para aí Desliga a ficha É Eu daqui nada eu ligo Eu daqui nada eu ligo A gente fazia uma brincadeira Mas isto daí tem sido um belo momento Mas a pessoa desligou A pessoa desligou A pessoa desligou, assustou-se Está bem Mas eu percebo A pessoa atendeu e eu Love of my life E é complicado Don't leave me Don't leave me Só ouvi agora É o don't leave me Don't leave me Nunca mais vou ouvir esta música da mesma maneira Don't leave me Don't leave me é ótimo Há bocado estávamos aqui a falar dos roasts Que tu de vez em quando fazes E que estão no Youtube E passaram-me de ver aí alguns Do roasts por exemplo Ao chef da cozinha Tu tavas lá Estavas lá Também nesse Que delícia Caraca Estavas forte nesse É o único imigrante que não pode ser expulso Tu tens uma piada nesse roast Que ainda há bocadinho nós falámos dela Ele tem uma piada nesse roast Que ainda há bocadinho nós falámos dela Que é deliciosa essa piada Vamos lá seguir isto Vamos lá Vamos tornar isto um bocadinho mais Love of my life Vamos lá Love of my life Please don't leave me Love of my life You've hurt me You've broken my heart And now you leave me Love of my life Can't you see Bring it back Bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Love of my life Love of my life Don't leave me Love of my life Can't you see Bring it back Bring it back Bring it back Bring it back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Don't take it away from me And everything's all by the way When I grow over I will be there At your side To remind you How I still love you I still love you I still love you Back Hurry back Please bring it back Please bring it back home To me Because you don't know What it means to me Love of my life Love of my life Love of my life Yeah Yeah Vai Vai Vamos Vamos O FF depois da cantar Uma vontade de pegar a tua voz e mandar por lixo É, não é? Não, mas é Eu às vezes, Gilmar, eu às vezes convido para concertos meus E por essas terras fora Depois de repente Ele entra à meia do concerto E é um tipo drop the mic Ele entra, drop the mic E depois tu estás lá a seguir Sim, tu vais a seguir As pessoas começam a olhar para ti E falam tipo Não, será que cantavas mesmo? Exato Acho que não era essa a ideia Como se diz em Angola, né? Talento de todos os cantores de Portugal Ele deve estar a levar sozinho Está com ele assim Está a distribuir Aquece um pouco Toma aqui É muita voz É demais, mano É muita voz E chateia Love of my life Como esse Você pode não ser gay Mas você pensa Não, se calhar Se cantar mesmo bem Love of my life Se cantar mesmo A pessoa entrega Love of my life Don't leave me Don't leave me Don't leave me Olha lá O teu humor O humor é É daquela hardcore Não, não, não O meu humor é para divertir pessoas É de paz? Eu sou boa pessoa É tarefa difícil Quando é para fazer cenas Tipo roast Que você tem que tipo Dar a martelada Nas pessoas Eu gosto mais da cena O pessoal vem Se diverte Pô, se meter algumas ideias Que talvez não concordes Porque é para mais É um pensamento Agora Não sei Eu nasci sem força Para estar a atacar as pessoas É o humor do bem Não te metes em guerras Em ideologias Nem Zero Zero polémica Zero dizer Não te metes em coisas divisórias Não, não, não Dividir a água Não, não faz isso Um gajo pega uma coisa Brinca com ela Traz um assunto Põe ali em cima Mas não naquela intenção Tipo agora vamos criar aqui um debate Porque eu não concordo contigo Tipo vou dizer Vou dizer isso mesmo Porque as pessoas sabem Que são temas triggers Sim, sim, sim Talvez seja por isso Que eu não daria certo Num brigada Porque eu não sei fazer confusão É preciso haver confusão É preciso haver confusão Precisa haver conflito Isso atrai audiências Quando você está ali numa cena Dizer coisas que são pesadas Eu não tenho Eu não tenho Sou mais cordial Eu sou um gajo cordial É um homem do bem Está certo O humor é do bem também Sim, se eu não for paraíso Vai ser por outros pecados Não vai ser por tipo Até vai ser pelo humor Até porque na comédia Quando tu também tomas uma posição Mas basicamente o que estás a dizer É que eu estou correto E a vossa opinião não Então vou tentar mudar a vossa opinião Exatamente Mas aí tu traz a comédia Com argumentos Que sejam de alguma forma válidos Eu gosto muito de fazer Aquela comédia Que eu dou uma opinião E ponho a coisa na cabeça das pessoas E as pessoas vão pensando assim Vendo por esse ângulo Parece até engraçado O stand-up é aquilo basicamente Eu já tentei fazer algumas piadas minhas E eu já percebi Que as que fazem rir Toda a gente É aquelas coisinhas Que tu dizes Que te acontecem Mas tu tens vergonha de dizer Coisas que acontecem Por exemplo na casa de banho Mas aquilo acontece a toda a gente Mas se tu tocares naquele assunto Tu fazes tipo Foda-se Este cabrão tem razão Se tu entras Este cabrão tem razão Meus amigos Deixa-me dizer uma coisa Não levem corno Não levem Não levem o quê? Não levem corno Não levem Eu já experimentei uma vez Não é boa coisa Aquilo é pesado Pesa até quando estás a dormir É difícil Não façam isso com a vossa vida Não é parem de procurar isso Mas quem é que procura isso? Era tão bom Se pudéssemos escolher Não é? Era tão mais fácil Quem é que procura cornos? Você quando encontra O telefone da tua mulher desbloqueada Bloqueia a entrega Ah Isso faz à procura É isso que queres dizer Não vai lhe perseguir Se não vais morrer Vês a tua vida está correndo Está tudo aí bem Vais meter algo na tua cabeça Que não precisa Porque até enquanto você não descobrir Não tem Você não é Pois é Deixa-me tentar perceber O que é que tu acabaste de dizer aqui Tu já uma vez usaste isto Nalgum espetáculo teu A dizer Olha não vejo no telefone Das outras pessoas Basicamente era uma dica Para a tua mulher Tipo estás a dar ali Uma dica Estavas a dar uma dica Lá para casa A dizer não façam isso Não procurem Não é bem dar uma dica Na casa É tipo é tu trazeste um assunto E tratá-lo como se fosse Uma coisa que as pessoas Deviam fazer Estás a ver Se fosse uma coisa assim Eu acho que os comediantes Conseguem usar este poder Que têm De influência Também como alguns cientistas Com estudos Tu tens por exemplo Aqueles Eu acho que os gajos Que fazem alguns Agora essa comparação De comediante para cientista Espera Nunca tinham feito Espera Alguns estudos Daqueles que às vezes Aparecem tipo Sexo sete vezes por semana É muito bom Melhora a pele Eu acho que aquilo é o cientista Que está tão mal lá em casa Que de repente Põe a equipa toda A trabalhar Temos que fazer um estudo Sobre isto Pode ser São frases Que as tuas usam Porque há quem Quero estragar a tua vida Ou quer ticholar algum dinheiro Vai Obviamente Tocar no tema Que você mais Quer que seja Verdade Queres melhorar A tua performance sexual Então diz Olha Coma Laranja Três vezes por semana Vai aumentar A tua potência Porque a laranja Tem um nível de vitamina C Que ajuda A abrir ali as veias E como A ereção É devido a pulsão do sangue Cria um argumento Que faz algum sentido Mas tudo o que ele está falando Não existe Não é verdade Por isso é que Algumas pessoas estão aí A tomar água com limão Apesar que vão perder a barriga A torta direita Em vez de pararem De comer em condições E ir para o ginásio Mesmo treinar Melhorar a sua dieta Só porque alguém disse Muita água de limão Desde manhã Até a noite Será para 5 litros De água de limão Diminui Consideravelmente Não vai diminuir Esqueça De pegar Opiniões do Facebook Da tua tia Que te manda Aquelas pessoas Que mandam As mesinhas Mandam uma cena No Whatsapp Tipo Quando surgiu o Covid As pessoas mandavam Cada coisa E quando tu estás Naquele pânico Se alguém diz assim Olha Mastigar Uma bolinha De cocô de cabrito Todos os dias Às 19 horas Cocô de cabrito Melhora Melhora O sistema imunitário Exatamente E a pessoa vai Tudo ir para o campo A procura de cabritos Cocô de cabrito E de repente Tens uma tia A partilhar Para todos Não esqueçam Se verem um cabrito Ali a defecar Parem A paia Aquilo Põe a secar Depois embrulha Faz bolinhas Mastigar Mastigar E depois tens Porque as pessoas Nós temos Enquanto ser humano Temos esse efeito Manada Se alguém tiver A insistir Numa ideia E mesmo Mesmo as vezes Quando aparece um hater Agora do FF Que não tem motivo De ter Não tem como ter Com essa voz Não tem como Não tem como Você ter um hater Não tem Eu acho que os haters Acabam Pelo menos se calhar Na maioria Quando tu te metes Precisamente nisso Em assuntos divisórios Não E não só Quando tu entras ali No meio E dizes assim Oi Esquerda e direita Bora lá Olha que há ódio E há haters Que não precisam De sequer De nada Eu acho que há haters Os verdadeiros haters Aliás são imunes A qualquer tipo de coisa Talento Argumento São imunes São haters Porque são haters Gostam de odiar Gostam de ir Por exemplo Para um chat E escrever uma coisa Ofensiva Por exemplo Isso chega quase A DM Por acaso nós aqui Nesta família Que temos criado É sempre malta Que gosta muito Claro que é amor É amor Que estranho Agora quem vem Depois do David Cantar aquela música E um gajo Eu acho que também É um símbolo Eu hoje até estava Para dizer Eu acho que ele Subi na vida Em Portugal Comecei a ter sinais Tipo tem o meu Primeiro hater português Tiveste o teu Primeiro hater português Hoje Hoje É pá É tão é A conversa Sentir-me tão bem Sentir-me tão bem Porque tipo assim Tu para ter gente Tens que estar no nível Tens que ter importância Sim Tens que ter alguma importância É um gajo Que não gosta da tua cena Mas está lá E comenta É verdade Dá-se ao trabalho De comentar Hoje senti-me bem importante Tipo alguém foi lá Na minha página E fez um comentário Que não tinha nada a ver Tipo uma cena E eu disse Oh yes Tenho um Bora Portugal Porque consegui Print Scream Print Scream Não Ainda nem gostei Tipo guardei Agradecer Não Guardei numa pasta De especiais Tipo na minha casa Tipo ah finalmente Quando é que isso ia acontecer Top Top Foi o teu primeiro Achas? Foi o meu primeiro É Quando vês um gajo Que está isolado Imagina Tens uma publicação E tu tens Sei lá 700 pessoas a dizerem Uau Exato Engraçado Sabes que isso também Sabes que isso também Sabes que isso também Eu acho que isso também Não é bom Ser consensual? Não é ser consensual É estares Aliás É o estares constantemente A ser apaparicado Ah claro Acho que para o desenvolvimento Para o teu próprio desenvolvimento Também não é espetacular Estares sempre Ou é que tu és o maior Ou é que tu és linda Não sei o efeito disso A longo prazo O que é que te faz O que é que te faz a ti E depois realmente Quando apanhas alguém A cair-te em cima Tu achas aquilo estranho Sim sim Mas isso é como tudo Imagina Se é um gajo Que vai fazer uma crítica A tua cena Que tu sentes Ok Se calhar Aqui tem alguma razão Tipo tem alguma cena Que não é Não é Não é O que é que causou Aquilo naquela pessoa Mas é aquela cena Que tu sentes Que a pessoa tem uma necessidade Que é mesmo te ofender Acontece Se calhar Se tu fizeres um post Que é aquele divisor de águas Que tu estás ali O teu argumento em si Já que tem uma dose De preconceito Tem uma dose De separação Tem ali uma tendência Sim Estás a favorecer um lado E por isso Quem está do outro Se sente ofendido Exato Porque na verdade O elogio E o rating Acabam tendo Se tu aprendes A ter o mesmo efeito É pá Isso vem É bom Mas há que filtrar Não quer dizer Que eu não tenha Que trabalhar mais E amanhã Obviamente O FF já não vai Aquecer as cordas vocais Já não vai Ele também não precisa Não precisa Acredito em que precisa E aquece sempre Cantas esta FF Canto Mas tenho que lembrar Ó Gilmário vai preparando Que a seguir É para te ouvir Cantar uma canção Deixem o FF Cantar à vontade Sim, mas a seguir és tu A seguir és tu para cantar Não, ia cantar bonga Por favor Eu adoro bonga Ora, fazer festa Eu adoro Já estive num concerto Com o bonga O bonga tem uma coisa Para já tem uma coisa Extraordinária É provavelmente Os timbres mais bonitos Que existem Ele tem uma voz Tão bonita Ele já tem que ir A 80 não? Sim, seguramente Seguramente Não, 80 não Deve ter Olha que deve ter Olha que deve ter Ó Gilmário Deve ter 80 Deve estar perto Já 80 Eu ia jurar Que ele já tinha Eu estive com ele em Lavre Uma terra aqui perto de Cruz Há 2, 3 anos 69, está quase 69 Ok 5 de setembro O Angorlano sou eu O Angorlano sou eu Faz este ano 80 É incrível Olha, a Cátia Oliveira No Youtube Pediu esta música Obrigado Cátia Qual música Esta que estás a tocar agora Esta agora Grace Kelly Eu já não canto isto Há muito tempo Eu já não toco isto Há anos também Mas vamos lá O Angorlano sou eu O Angorlano O Angorlano O Angorlano Do I attract you Do I repulse you With my quizy smile Am I too dirty Am I too flirty Do I like what you like I could be wholesome I could be lonesome Guess I'm a little bit shy Why don't you like me Why don't you like me Without making me try I try to be like Grace Kelly But all her looks But all her looks But all her looks I can't help I try to be like Grace Kelly Exatamente But all her looks Were too sad So I try a little Freddy I've got identity I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be awful I could be purple I could be everything you like Gotta be green Gotta be mean Gotta be everything more Why don't you like me Why don't you like me Why don't you walk a door How can I help How can I help How can I help What you think Hello my baby Hello my baby Putting my life On my brink Why don't you like me Why don't you like me Why don't you like yourself Should I be over Should I look colder Just to be put on your shelf I try to be like I try to be like Chris Kelly But all her looks Were too sad So I try a little Freddy Come on I've got identity Made me I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be awful I could be everything you like Gotta be mean Gotta be mean Gotta be everything more Why don't you like me Why don't you like me Why don't you walk a door Say what you want To satisfy yourself Say what you want To satisfy yourself Hey Exactly But you only want What everybody else says you should want What you want You want I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be harmful I could be purple I could be anything you like Gotta be green Gotta be mean Gotta be everything more Why don't you like me Why don't you like me Walk a door I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be purple I could be purple I could be anything you like Gotta be green Gotta be mean Gotta be everything more Why don't you like me Why don't you like me What don't you want Walk a door I'm free We're living Kachin Kachin Isto é uma grande fritaria do Mika Mas é genial esta canção É tão boa Um pequeno abraço Henrique Laranjo Olha Apareceu ali uma música Que eu não posso Eu quero ouvir a tua versão Naquela música Qual é a música? É Os Braços da Minha Mãe do Abrinhosa Eu quero ouvir Meu Deus Não vais embora Não é preciso ser já a seguir Eu sei Eu sei Mas deixa-me ver É se eu tenho a melodia toda Mais ou menos na minha cabeça Eu nunca estou a ouvir cantar Mas tu ajudas-me Se eu houver Se eu houver ali alguma coisa Que eu me perca Eu acompanho-te aqui Não, mas podes cantar um bocadinho Se eu me perder ali algures na melodia Ah pá, bonga Por favor Isso é qual é que é? É o que tu quiseres Estava só a dar o balanço Para entrares na cena Só para entrares na cena Isso era o que? Isso era a mariquinha? Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber Continua É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Vamos fazer isto em bom Tu vais tocar a produção Ele adora esta música Ele adora isto Eu adoro essa lenda Lindo Tu vais tocar a produção Pegaram aqui o currumba Sabe sua letra toda? Picotaram Se não souberam Está aqui na mão We got it Vai, peraí Peraí Cessa Oi Oi Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Ai Pegaram aqui o currumba Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Quando as mulheres reclamam O somense agitam com razão Falta saber o culpado Que foi atrevido com a sua mão Ai Pegaram aqui o currumba Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Ai Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Só porque tem charme no passo Você tem melaço Você é bom Sinto o balaço do clima Que aqui não abre mais para a confusão Ai Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Ai Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um No meu lugar escolhido Estar distraído Com quem? Nesta quizomba bonita Por causa da bronca Ela vai acabar Ai Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Ai Pegaram aqui o currumba Picotaram sem saber É aqui que turugo não tem Para as mãos de qualquer um Pupu 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 Ai Cessa Toma Arga Só porque tem charme no passo Você tem melaço Você é bom Falta saber o culpado Que foi atrevido Com a sua mão E ai Pegaram aqui o currumba Oh Sérgio FF Não meu menino Com esse comportamento O próximo ano estás em gol Um terreno em Cabo Ledo Fronto do mar O FF Ah eu que estive aqui A fazer a festa no piano Não tu vais depois Vamos fazer a carta de chamada Vai FF Meu Deus Aí tens que me ajudar Isso é das coisas mais bonitas Eu estou com um feeling Que isto vai ser um dos momentos A seguir a este do Gilmário Vai ser um dos momentos da noite A seguir a este do Gilmário Não o meu é para mexer o esqueleto Oh Gilmário Estás a ganhar neste momento Estou a ganhar né Isto foi o momento Está a ser uma battle lixada Isto foi o momento Este foi o momento Até agora este foi o momento Até vou comer uma pita Nelson faz favor Faculta Deixa-me só explicar lá para casa Continuar Só explicar para a malta que está a ver Nós tínhamos que começar Isto está às nove e meia E eu combinei com o Gilmário O FF Combinei com ele às sete horas E lá às sete horas Eu sou um aluno pontual Não há hipótese Às sete horas O FF estava aqui E o David chegou às sete e meia Logo aí está tudo dito Tanto há que dizer as coisas como elas são E combinámos Combinámos no restaurante No restaurante da Grelha No restaurante da Grelha Aqui em Santarém E mandei O Gilmário perguntou Onde é que é isso? Cota E eu Pois é Cota é velho não é? Não Não Cota aqui é velho Mas lá não Ele é o mais velho Em Angola Cota É o mais velho Sim é o mais velho Que idade tu tens Trinta e seis Como é que sabias Como é que sabias que eu era mais velho? A pessoa olha Vê o cansaço Vê acima de tudo o cansaço O cansaço É a ruga de expressão Não 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 é Tu Normalmente Então não é o velho É o mais velho Quando eu começo a interagir com as pessoas Eu quero pesquisar E ver um bocadinho Ah faço o mesmo É o que o Samus A pessoa mais velha é o Cota Sim mas de repente Não chamas Cota Ao teu irmão mais velho Chamas Cota Ao teu Cota Que é o teu pai normalmente É porque se chama Cota Walter Sim É mais velho Um ano É Walter É Angola É o mais velho É logo o Cota Isso é giro Não é só A minha única pergunta É como é que achaste Que eu era mais velho Pronto Ou que tem mais dinheiro Pronto foi o mais velho Sim achaste que eu estava cansado Achaste que eu estava cansado Se não for pelo dinheiro Tem que ser Foi pelo cansaço Foi para as olheiras Não mas é só É só o hábito E só para dizer Eu tinha combinado com ele Olha vais ter o restaurante Da Grelha em Santarém E o que é que o Gilmário fez? Foi ter a Grelha Não precisou de GPS Para chegar a Santarém Ali pá Um chegou a Santarém Saiu a Santarém Enquanto chegou a Santarém Foi ao Google E escreveu o restaurante da Grelha E foi para o primeiro Que lhe apareceu Em Fátima No distrito de Santarém E então Nós às nove horas Ele cheio de fome Coitadinho Uma viagem longa Ah e a mensagem que ele mandou Foi Epá este Santarém É muito longe de Lisboa E nós E entretanto Eu mando-lhe a localização Aqui de onde estamos No estúdio E ele diz-me Epá Mas o restaurante Fica a 35 minutos Do estúdio E eu pronto Já Não o restaurante Fica a 2 minutos E vá lá vá lá Ter sido Fátima E então mandámos vir Uma pizza Para o Gilmar E para o irmão E agora E agora Olha peraí Como é que era Se calhar Estraga um bocado a onda Mas curtia ouvir a música Que o EFF cantava Com o nosso querido Angélico Que música é Cantavas com o Angélico o quê Agora teríamos que tentar Sacar isso E é difícil Era Foi o meu Primeiro single Do meu segundo trabalho Que se chamava O primeiro single Era o do verão Não era Esse era o primeiro Dos morangos E depois Um ano depois Saiu a música Nas E o Angélico Fazia o rap Dessa canção É verdade Então olha Vamos a este momento Vamos lá Vamos lá Tom Olha eu nunca cantei isto David Portanto por favor Help me Velaço o tom O tom deve estar a correr Para ti Porque aqui podes cantar Em grave E podes ir lá para cima Cheguei Cheguei ao fundo da estrada E também podes E depois vais para cima Cheguei ao fundo da estrada Está bem Vamos experimentar Vamos ver o que é que sai É irritante Sabe não é Cheguei ao fundo Só aquela parte do falseto Que ele tem Você chegou ao fundo E nos deixou lá no fundo Voltei Num rancho fundo Bem para lá Ah isso é tão bonito Do fim do mundo Ok Estamos a perder-nos Cheguei ao fundo da estrada Duas léguas de nada Não sei que força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a saudade tamanha E o verão nunca mais vem Quero ir para casa Embarcar num galpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Voam pombas no bairal Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar a terra em brasa Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe Quero voltar para os braços da minha mãe Vi um passo de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor Por atrás Faz tanto frio em Paris Sou já memória em raiz Ninguém sei de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Fizar a terra em brasa Que a noite já vem Quero voltar para os braços da minha mãe 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 Um beijinho Um beijinho para a minha mãe Silvia Silvio Mário, isto foi um drop da mic a gente... Não, não, não UFF Vocês já se conheciam, não? Não, não, não Mas eu sou grande fã És fã dele nas redes sociais Sou mesmo grande fã Tu nas redes sociais Tu nas redes sociais és o rei Ele é o maior Aqueles vídeos que tu fazes de reação A tua reação é só divinal Deixa só o braço da minha mãe a sentar Não pode acabar essa música e partir para... A música mexe com o espiritual da pessoa E quando se toca na mãe Não tem para você ter que sentar A tua mãe está cá ainda? É viva? Graças a Deus, graças a Deus Minha mãe é viva O melhor que a gente tem é as nossas mães Exatamente E agora, tipo, estou aqui e o meu irmão Tu passas quanto tempo cá e quanto tempo em Angola? Normalmente faço mês a mês Mês cá ou mês cá? Mês cá ou mês lá? Tempo suficiente para poder engravidar Tivesses que... Isto também é quase que se calhar escolher entre um pai e uma mãe Não há se calhar comparação possível Se tivesses que escolher, ficar... Imagina, só podias escolher um sítio para viver Se calhar nem era Portugal nem Angola Ias para os Estados Unidos ou outros em qualquer lugar Para as Caraíbas A nossa terra vai sempre ser a nossa terra As pessoas emigram ou vão para outros sítios Porque não encontram na sua terra aquilo que lhe faz Oportunidades, se calhar às vezes E tenho que ser sincero que neste momento Angola não é dos melhores sítios para se viver Não é? Tu tiveste aquele episódio que passou aqui nas notícias Do Correio da Manhã também Que foi há pouco tempo Assustador Era assustador Eu lembro de estar a acompanhar... Aliás, não era estilo que estavas a fazer o direto Todos nós Exatamente E todos nós acompanhamos Eu lembro de na altura De estar a seguir o direto do teu irmão E de estar a tempo sério E isto está a acontecer Neste momento estamos a falar aqui E ao mesmo tempo Como ele é comediante Como ele é comediante Tu ficas no coisamento Isto é um prank que ele está a fazer Estás a ver? Sim, sim Não, não estamos bem Não estamos bem Eu se calhar tenho maturidade suficiente Para admitir disso Que normalmente um gajo não fala mal do próprio país Mas infelizmente Eu gostava de vir para Portugal Como sempre que vinha Passeio, curtir e fazer espetáculo E voltar para casa tranquilo Mas neste momento Há um clima de insegurança Muito, muito grande Muito grande E depois daquele episódio As figas É pá Claro No fim daquilo que te aconteceu Toca-te mais Sim, toca mais Porque mexeu com meus filhos E qualquer pai Não quer se sentir em momento Algum impotente Para os meus filhos Tu queres estar sempre na posição E na condição Não, eu consigo garantir segurança Para os meus putos E quando tiram isso Aquilo acabou por ser um assalto É, foi um assalto Um assalto Tu tinhas medo que se calhar fosse Para produzir isso Sim, fiquei com medo Que fosse É pá, desembarcar em alguma coisa Tipo, mais grave Do que sim Eu quero saber Para assalto Eu sei a condição Que o país está Com essa cena de confinamentos E fecha e não fecha A economia E as pessoas estão a entrar em desespero E acabam por Sim, começa a entrar em desespero Falta de esperança Um gajo já sabe Que isto aqui Vai começar a dar por torto Claro, claro E já é normal Se a economia baixa A criminalidade Sobe logo Isso é quase que Ponto a sentir Já sabia que aquilo ia acontecer Tarde ou cedo Aliás, já ouvi acontecer Com várias pessoas Estava só à espera da minha vez Mas não queria Estava só à espera da minha vez Já tinha tirado o tiquezinho E estava à espera Eu não queria que fosse com os miúdos Com os miúdos não Com os miúdos não E aí Então disse É pá Trouxe os miúdos para cá Estão seguros E eu vou fazendo o vai e vem Como sempre E agora vamos À música Vamos à música Agora és tu Agora escolhes tu Tens aqui este ecrã Tens ali malta a pedir Já ouvi a pedir em Matias Damásio Matias Damásio parece muito alto O Matias Damásio Olha o Matias Damásio Tem aquela dos loucos Que é muito gira Também é conhecido O mundo O mundo nos chama louco Isso é lindo Com a voz do FF Não, com a tua voz A gente quer ouvir a tua voz Com a voz do FF Parece que o mundo mesmo está a chamar Sim, agora O jogador da bancada Diz que a gente podia cobrar 50 euros Para as pessoas virem aqui ao estúdio Ó o jogador da bancada Podes mandar os 50 euros Sim E vens aqui Podes vir aqui Olha-se Isso era giro Olha, montar aí uma pequena plateia Uma pequena plateia Meu irmão Já pensei fazer isto O meu irmão está a pedir Marco Paulo Na hora do adeus Sendo que eu não sei Atenção que aquele Juvenal Antunes Tem que ser desmascarado É o meu irmão Olha a quantidade De comentários iguais Eu sei muito bem que é um Juvenal Antunes Não, mas olha a quantidade De comentários iguais Eu sei Eu gosto muito de ter irmão Eu gosto muito de ter irmão Eu estou a ver esse comentário Desde aquela hora Olha que eu bloqueio Não, a questão é O meu irmão põe-se a cantar isto em casa Eu não, mas eu tenho ali pessoas Que bloqueiam os comentários Imagina o meu irmão Põe-se a cantar isto em casa E a minha cunhada Coitadinha, a Ana Põe-se aos gritos a dizer Chico, cala Que eu já não te posso ouvir E ele começa a cantar isto Mas eu não sei Essa música do Marco Paulo Desculpa Eu sigo o teu irmão No Facebook Sigo o teu irmão No Facebook Então vai, vamos ao Mais um mundo Logo Como é que isso se chama? Eu tenho que ver a ela Eu toquei isso Uma ou duas vezes Se calhar Na altura que isto foi um sucesso De ver se me recordo Mais ou menos E ele teve uma versão Ah, exatamente Com o Eber Sim, sim, sim Eu gosto das letras Eu gosto das letras Do Matias Damásio Que são muito simples Contam uma história Sem a preocupação De se vai rimar Se não vai rimar Ele conta uma história Sim, porque o Matias Damásio Tem o dom Ah, tu tocas O Matias Damásio Vais tocar e cantar? Não, só para explicar uma coisa O Matias Damásio Tem o dom de escrever Os problemas do lar Muito forte Aliás Se tu queres pedir desculpa A tua mulher Tem que aprender Matias Damásio Porque o Matias Damásio Do gás que canta Várias relações Que deram errado Várias Ele tem muita música Que a relação Eu toquei com ele Uma vez No 5 para a meia-noite Ele foi lá E depois acabámos Por fazer a versão Que ele tinha Que era assim Como é que chamava a música? Era o Vim devolver Vim devolver Exatamente Ele tem um Vim devolver Ai, por favor Vai Extraordinário Eu gosto deste Já não dá para continuar Mamãe Eu não mereço Mildar prendada Bonita Já não dá para continuar Mamãe Desculpa Peço Ela cozinha muito bem Eu é que não como em casa Ela me espera toda noite Eu só chego a madrugada Ela me trata muito bem Eu é que me zango à toa Oh, meus sogros Oh, oh, oh Eu sou da rua Eu sou da noite Eu sou da anguena Eu sou do corpo mulher Eu não mereço Eu não mereço Estava nem aí Quando um dia Toda noite É um lar que deu errado É um espírito livre Estava nem aí Na mesma onda Eu sou a outra Aquela que todos Condenam Que ao meu lado Ele é feliz Que tudo fiz Nunca falam Se limitam a ofenderme Lutam pra me destruir Meus sentimentos Ignoram Mas meus olhos sempre choram Na rua Na rua Me chamam nomes Trambi Quer interesse Já dizem que eu não te amo Que te engano contra os homens Eu choro Eu choro Eu choro Minha mãe pra mim não fala mais Meus irmãos estou a perder Eu choro Eu choro Minha família eu sacrifiquei Por ti Por ti Por ti Meu grande amor Essa música que ele canta Para as outras Não é porque Angola normalmente Você tem mais do que uma Diferente do mercado português Ele canta essa música Eu sei que ele é casado Tem família Isso acontece muito é Mas o que é que eu vou fazer Se meu coração Assim que Queria eu também Ter o homem Sou para mim Mas o que é que eu vou fazer Se o destino não me dá Já viste É conta a história Não é preciso rimar É Para contar a história Maravilhosa Ele canta Ele canta a história Aquele rima ou não rima Eu gosto muito disso Eu já percebi que ele de vez em quando Mete uma para rimar Só para aquilo Sim Só para fazer o que eu sou mais Para compor o remalhete Mas essa liberdade de escrita Cantada é muito bonita Eu acho que ele está Literalmente a manimbar Se aquilo rima-se na rima Conta a história Não porque ele vai-te falar Tipo Eu recebi O endereço Para ir Ao restaurante Isso é Matias da Massa Exatamente E já estava No sítio Errado Liguei para o Davi Perguntei onde é que ele estava Mas ele disse Meu puto Isto aí não é Santarém Acenda uma vela Acenda uma vela por nós Acenda uma vela Para a pizza que vais comer Porque já jantamos Já estamos atrasados É, mas o Matias do Massa É isto É extraordinário Eu gosto disso Mas olha que Eu gosto muito disso Isto é Para já é preciso ter status Para poder fazer isto O Matias da Massa Acima de tudo Eu acho que é preciso Uma musicalidade muito inteligente Uma intuição muito boa Sim, sim, sim Porque lá está Tu também só reparas nisso Se calhar até mais Aquilo tem que ser feito com qualidade E nós só reparamos nisso Porque somos músicos e prestamos muita atenção a isso Porque as pessoas na verdade Quando aprendem a cantar as canções Ouvem a história Ouvem a história e cantam-na E está tudo bem Sim, a primeira vez Eu acho que devia ser Era assim como o Matias faz Eu adoro isso Eu acho que devia ser assim Era contar a história Ponto final Não está preocupado Ah, isto vai rimar Não, não Vai rimar Vai desvirtuar um bocado a mensagem Porque tens que arranjar ali qualquer coisa Para rimar com aquilo Isto é super inteligente Isto é super inteligente Um dó aí Acho que é um dó Tipo que ele canta Vou contar-vos a história de um povo Que tem tudo para surre de novo Vou falar-vos da velha coragem Sacrifícios e muitas viagens Vou falar do soldado tombado Anulando o sorriso rasgado Do candengue que sofreu calado E do povo que estava cansado Eu vou mostrar-vos uma nova terra Agora sem guerra Angola Do meu coração Moangolé Não se deixa Não vacila Agora é essa Angola Do meu coração Vou falar do artista sofrido Que pintou trinta anos de guerra Finalmente hoje tem a honra De pintar anos brancos de paz Vou falar deste craque mantorras Dos golaços do nosso aqua Vou falar-vos dos palancos negros Os do penta Do meu coração Vou falar deste craque que saiu É o Matias Damásio Mas este cara é suposto ser comediante e estar-nos a pôr emocionados É verdade Isto é lindo Isto é o Matias Damásio Isto é o Matias Damásio Isto é o Matias Damásio Lindo pá Lindo Isto é Matias Damásio Agora estava a falar Da tua interpretação Ah sim Estava a tentar seguir Olha que a interpretação de quem escreve uma coisa É tão importante quanto a escrita A escrita e depois a interpretação E a tua interpretação aqui estava tipo A gente ficava aqui a noite toda agora assim E é mesmo muito bonito Continua puto Porque esta música Eu tenho que o chamar de puto Sim, sim, sim Foda-se Queria te chamar de cota Não pode A música saiu a primeira vez que nós fomos para o Mundial A única vez E pela primeira vez Conta o próprio Matias Damásio Que ele sentiu uma Angola unida De cabida com um neno Pela primeira vez ele teve a sensação Que sabe o futebol faz isso Une as pessoas de todas as partes Quebra qualquer indiferença Principalmente quando é o país Quando é a seleção Fomos para ali O Matias escreveu essa música Tentando emitir Este sentimento E aí o gajo Matou ali pessoas mais velhas Grandes a chorar É simbilo É simbilo É simbilo Isto quando mexe com o país Quando mexe com o país O orgulho É o orgulho do país Sim E era todos nós Angola Isto foi quando? Foi quando? Em que ano? 2006 2006 E desde lá nunca mais viajamos para o Mundial Não Nunca mais Temos de dizer ao Matias para escrever outro, não é? Bolas Mas é lindo mesmo FF Agora és tu FF Vamos embora Deus Castelo de Cartas Castelo de Cartas É do João Paulo Rodrigues Ah, pois, desculpem Como é que estás aí de amigos de comediantes em Portugal? Alguns têm-as uma ligação assim maior? Todos Todos, não é? Vocês são uma família ligeira Já percebi que vocês dão-se todos bem É boas estranhas porque eu cheguei aqui e fui muito bem recebido e sou sempre muito bem tratado Por todos os comediantes de Portugal Absolutamente todos Não há um comediante que eu conheça e que tenha assim tipo alguma indiferença Não, não tem tipo E senti ainda mais isso na altura como aconteceu isso É pá Eu recebi literalmente o toque de todo o pessoal É pá Que bom É super Não sei Cada um tem a sua experiência Mas se me perguntarem a experiência sobre intercâmbio cultural com a Tuga Eu digo que é 500% Bom, não há aqui um comediante que eu tenha me recebido tipo com olhar sei lá estranho Sim, sim, sim Que tenha dito tipo Ah, esse não vai para cá E esquece, esquece, esquece Desde que eu cheguei aqui Desde que comecei a participar em espetáculos Para um público mais português Sempre, sempre Eu tenho visto vídeos dele a fazer stand-up Também Agora há um recente que era o Portugal a rir Portugal a rir É delicioso É delicioso Eu vi uma coisa linda a dizer A comparar os problemas que a malta tinha cá Sim, sim, sim Como é que era? A malta e o turista que gostam de procurar problemas É visitar a savana Vocês gostam de complicar coisas, né? Eu vi isso Isso é extraordinário Tu contas isso nesse vídeo Está no YouTube Não, porque uma sociedade que está desenvolvida Ela tem outros E tens razão, não estás a dizer Isso é maravilhoso Tipo, nós temos outros problemas Só são Na verdade fica uma brincadeira Porque eu chego aqui como novo E tu a ver tipo A maneira que vocês tratam O cão O cão Para mim é uma cena tipo Uau Então Esse cão tem uma vida Que eu queria ter Eu não posso ser cão Esse cão Esse cão está no nível de tratamento Os nossos cães sabem se isso Eles todos vão emigrar Todos os cães precisam encontrar O aeroporto cheio de cães A falar É para querer me embora Não, porque o tratamento Aqui ninguém, por exemplo, tem um cão Para servir de guarda Para controlar a casa O cão é praticamente um membro da família Sim, na cidade Mas nas zonas rurais Eu vivo no campo E o meu cão é tratado como um rei Ele dorme na minha cama Mas ainda acontece nas zonas rurais Teres animal de guarda Aliás Não, mas não é para guardar Tipo um assalto de pessoa É para guardar tipo de outros animais Sim, rebalho Rebalho no máximo Sim, sim Uma raposa Uma coisa assim É assustar a raposa Não sei o que mais Pessoa, pessoa Não E às vezes dá aquele pânico Porque aqui vocês têm cães grandes Que são mesmo cães Que no nosso país Aquele cão já é para matar Aquele cão está no nível É um cão para te derrubar E aqui é um cão que brinca É um cão Outro dia desci do meu prédio E viam dois pitbulls E o pitbull Nós sabemos que aquele é um cão Que a gás lá Quando treinam aquele cão Não é mesmo para não sentir cheiro de ninguém Esse cheiro não conhece É mesmo morder Não há ali aquele Esquata Tauas Já tocou E eu congelei E depois aqui Nós temos que sempre manter aquela Porque eu já sei Que os cães Propriamente não atacam Já tenho essa informação O cão não vai te morder Mas o meu corpo desconhece Essa informação Então eu estou aqui na cara A tentar manter a postura E o corpo todo está a temer Esse vai me morder Esse vai me morder Vai me morder E quando chega aquele focinho gelado Que te toca aqui Nós falamos Vão me matar Vim aqui Vou morrer mordido Por dois pits aqui Então há sempre aquele pânico É só uma questão de diferença E eu uso isso Como uma cartaz Dá para poder fazer comédia Porque primeiro Consigo identificar as pessoas É isso É isso É o identificar A história de desgraça Rolam pelo mundo todo E Portugal Obviamente Por ter uma ligação Quase que de paternidade Pelos anos Que Portugal Dominou o território angolano Então Há muita Toda a informação Que há Sobre Angola Chega a Portugal E até agora O português ainda tem Aquela área Quando me perguntam Sobre Angola Eu sinto assim Tipo Alguém que saiu de casa E deixou lá alguma coisa E diz Então como é que está aquilo Está bem É pá Como é que andam lá as coisas É uma coisa Até quem não viveu Aquela altura Tem esse sentimento É pá E Angola Como é que está Como é que diz Ouvir 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 Porque não está visto Então é nice Eu uso isso Muito mais também Para conectar Para ligar as pessoas Ligo as pessoas Ajudo também A elucidar Para cortar algumas cenas Tipo alguns Alguns preconceitos Que às vezes São derivados De falta de informação Porque o pessoal nunca foi Não conhece Vive daquilo que ouve Então às vezes Faz uma lógica Faz a piada Tipo É pá Eu vi um nesse vídeo Do Portugal a rir Que tu dizias Do glúten Vocês aqui estão preocupados Com o pão Se tem glúten ou não Esquece Não estamos focados No pão E isso é uma verdade Isso é maravilhoso Nós estamos a pensar No pão Você já está a pensar No glúten Mas já visto Através da comédia E faz-nos pensar E é isso Tem um lado também De crítica E de alertar Que é muito importante E o humor Também é fundamental Para alertar E neste aqui Não há divisão Neste aqui Não há divisão É só o alertar De E tem piada Não a cena do pão Deixa-me nervoso Eu entro para uma pátria Se não tiver pão Na montra Eu já sei Tipo eu digo Queiro pão E diz assim Que tipo de pão é que é Que tipo de pão Faz-nos pensar isto César Eu quero pão Tipo de pão Eu gosto de ir Por exemplo Comprar pão Ao supermercado Porque eu sei Que eles estão lá expostos Eu chego e tiro Se for a uma padaria Cinza lá Deixa-me a querer pão Sim, sim A querer pão Padarias modernas É o que mais para aí Para querer um pão Com glúten Sem glúten Com cementes Sem cementes Gira-sol É muita informação Para o pão Mas olha O que eu também sou Assim Eu quero pão Eu não ligo nada A essas coisas Mas também tem uma razão Porque nós fomos habituados Eu também vivi no Alentejo Portanto eu fui habituado Eu quero um papo seco É um papo seco Para mim é um papo seco E estou bem Exatamente Pão é pão Não há forma de inventar Papo seco Sabes o que é um papo seco? Papo seco Eu agora já aprendi o carcaça Papo seco, carcaça Pois, mas é igual É igual Papo seco, carcaça Nós tínhamos o pão cassete E o pão burro O que é que é o pão burro? O pão burro é um pão Para alimentar famílias em grande número Porque aquele é um pão Ah, ok É um pão pesado É um pão que é feito quase que de forma caseira Quantos quilos? Não sei Mas aquilo é um pão Para além desse pão Nós temos outro pão Que é o mata enteado Mata? Mata que? Mata enteado Enteado? Enteado É um pão desse tamanho assim Pesado Aquele nome dá para servir Tanto para alimentação Como arma branca Aquilo aí Eu gosto do facto de ser o enteado Mata enteado Porque é o enteado É o enteado Só se mata a sogra Tinha alguma piada Não mata a sogra Porque não é filho Sim, um enteado O enteado não é filho Nós temos um índice muito grande De fuga paternidade Pronto Então tem muito gás Com enteados É o bastardo É o bastardo Então como é tipo assim Para voltar aqui a alimentar Agora o filho alheio Com certeza O filho alheio Certamente Então Vamos lá Mata enteado Olha, vamos um bocadinho à música Já voltamos aqui à conversa FF Já vi ali muitas vezes a pedirem Aleluia 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 É aquela da Deixem-me passar aqui as muitas palavras Eu não sei cantar isso Melhor me desespero Mas a ideia é essa É tu vires aqui Vês uns copos E cantar as coisas Que nunca cantaste na vida Mas convém mais ou menos Ser alguma coisa que eu É aquela do Eu queria ouvir o FF A cantar Loucos De Matias Damás Isso é que era bom Olha, mas é verdade Podíamos nos manter aqui Mas eu canto se for contigo Porque eu preciso Daqui de acompanhamento É só um darem o tom Olha, vamos indicar esta música Peraí que vocês Isto de pimenta no cu dos outros É refresco Vamos dedicar esta música Ao Nuno Nunes Que acabou de ser membro Do canal do Youtube E quando a malta se torna membro Do meu canal do Youtube Vai ficar a pagar o jantar Ai que bom O jantar dinheiro está pago Muito bem Estamos a trabalhar para isso Estou aqui a ver se a malta se torna membro Nem que seja ficar aqui até às 5 da manhã Até estar pago Olha, já agora Já agora se só gosto de se chatear Uma vez por programa Passem pelo canal do Youtube Malta aqui do Facebook Passem pelo canal do Youtube E subscrevo o canal se puderem Façam um like Como é que é aquelas coisas? Façam um like, joinha Eu sou péssimo para fazer essas coisas Juro A fazer o quê? Eu sou péssimo para fazer essa linguagem Não diria Não diria A fazer um story Não, eu aprendi com as minhas filhas Eu aprendi com as minhas filhas Sinto-me sempre emprestado A uma linguagem que não é minha Aquela coisa de falar Sim Por exemplo Falar natural para o telemóvel É uma coisa que eu não consigo Assim que aquilo está a gravar A pessoa já está a ver ângulos E já está a perceber Se está a pentear E eu adoro aquelas pessoas Que agarram no telemóvel E começam a falar Assim, na boa E a pessoa que apresenta Olha, acabei de receber aqui Um G9 Que mandou foi aqui O meu grande amigo David Antunes David Até-se parar com isso Então Sigo a página do David É para eu uma cena Sim, é natural É natural Eu não tenho isso Eu gostava Mas eu não tenho isso Não, eu essa coisa também Não sei fazer Aliás, esta coisa do joinha É um bocado É brincar com os vídeos Que eu às vezes vejo Das minhas filhas Que elas consomem Algum conteúdo do Brasil Do Filipe Neto Sim Já sei o nome e tudo E aquilo No início dos vídeos Eles têm esta coisa É aquela coisa Subscreva E não se esqueçam De subscrever aqui o canal Botar o joinha Que o vídeo vai começar daqui a pouco O Gilmário A tua câmera é esta Faz lá isso Que eu vou começar Eu vou começar a pôr isto Em todos os vídeos Do Canto Uma História Todos os clipes cortados Olha aí, ó Malta Ligadíssimo Hoje vamos ter um programa maravilhoso Gilmário Vemba FF Cantando para você E não se esqueça Bota já aqui o like O like aqui E não se esqueça Eu disse o like É o like aqui no canal Deixa o seu joinha E também Não se esqueça de Subscrever o canal E partilhar para todo mundo Gente que o programa está maravilhoso Muito bom É assim que a mão está fazendo Há que respeitar os influencers Não, mas sabes Mas eu percebo que funciona É genial Porque acabas por Ao mesmo tempo acabas por Estás a ver? Acabaram de mandar 5 euros aqui para o canal Estás a ver? O Dário grava Faz isso outra vez E aí pessoal Façam como o Dário 5 euros Já aqui para o canal Ajuda a contribuir O cara tem contas para pagar Gente Tem um cara aqui A pizza tem que pagar A luz Então gente Se estão curtindo do programa Estão gostando Não se esqueça Subscrevam muito Façam suas doações Ajudem a contribuir Isso aqui FF vai continuar A cantar para a gente Músicas maravilhosas Vai cantar agora Matias Tamás Tu tinhas futuro para isto Eu tinha O teu trabalho O que é que fazes? Faço pequenos apelos no Youtube Para vídeos de toda a gente Sabe que Angola Hás que fazem isso Eles só gravam entradas Entradas para vídeos Para músicas E há como É David Antunes Não porque Se inscrevam aí David Antunes Procurem no Facebook No Youtube No Instagram É David Antunes Music Aí é music É em inglês gente Não se esquece É em inglês Não vai escrever música Não era para ser música Só que o A era mais caro Era mais uma letra Era mais uma letra Aí a mulher estava Aí estava ali em poupanças Então vai Matias Tamás e o FF Vai, lindo Bora lá Bora lá Vamos lá Eu preciso do Tom Pode ser o Tom Dela Pode ser o Tom Tom Dela Tipo sou perda Não Pode ser o Tom Jobim Tom Jobim Isto é uma piada Que eu uso aqui Recorrentemente Vamos lá Vê lá Vê lá Se está bom Não Não faço ideia Canta-me lá o princípio Só para me lembrar da música Espera Não faço ideia Anjos aplaudem Não tens a cifra disso aí Não consegues Sim Vem aqui no instante Eu já toquei isto Mas não me estou a lembrar agora bem do início da música Isto é muito bonito Era só Loucos o nome disto Deixa-me procurar aqui a cifra disso Loucos Não, Matias Tamás é claramente um dos melhores E esta junção é genial Eu já tive com ele pessoalmente Tanto o Matias como o Eber São dois cantores Já tive com ele pessoalmente E achei-o uma delícia Com pessoa Grandes mundos E começa o David Camões não inventou palavras Até porque Camões é português Não posso ser eu O original supostamente é este É tu uma tendão Para exprimir esse momento Anjos aplaudem o nosso amor Nossa felicidade Nossa alegria Ok, já me lembro da música Até Deus sorriu para nós Nuvens formaram nossa imagem No céu É isso, ok No céu Agora vocês, vai, vai, vai Eu vou entrar aqui Vamos começar do princípio Isto é, eu toco no piano E vocês acompanham Ah, tu queres que faz no início? Sim, mas isto é bom Não está bem Ah pá, porque eu já agora Vou aproveitar E começa o Mr. FF Já agora vou aproveitar Como ele já fez esta intro Posso subscrever não sei o que E vou cortar clipes Sim, sim, sim E vou-te usar em todos os clipes Usa a vontade, usa a vontade Vou-lhe usar Pode usar Vou-lhe usar Vou-lhe usar Vamos lá Camões não inventou palavras Para exprimir esse momento Anjos aplaudem nosso amor Nossa felicidade Nossa alegria Até Deus sorriu para nós Nuvens formaram nossa imagem No céu No céu Coração explode pela boca E a nossa voz fica rouca De tanto gritar te amo De tanto gritar te amo E o nosso amor é lindo E o nosso amor é lindo E nos faz feliz Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração No coração No coração No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque contamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração No coração E cai neve Em todas as estações Até no rádio Dedicam-nos canções O mundo rendeu-se ao nosso sorriso Somos exemplos do paraíso Formamos o par perfeito Formamos um par perfeito E a nossa chama espalhar O sorriso encontrar Como é doce o beijo Como é doce o beijo Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque cantamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Mas o mundo nos chama loucos Porque falamos sozinho na rua Nos chamam loucos Porque cantamos estrelas no céu Nos chamam loucos Porque tatuamos nossa imagem No coração Não me exagera Não me exagera FF Não me exagera Drop the mic Drop the mic FF Baby 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 Oh Oh Mas o mundo nos chama loucos Mas não liga não Nos chama loucos Não liga não O mundo nos chama loucos Nos chama loucos Oh my god! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Eduardo 10 estrelas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Toca aqui. Coisa linda. Ai que momento tão bonito. Eu tenho que falar com o Matias Daman. Matias Daman tem que começar a escrever. Letras é bom. Porque nós para entrar às vezes no território alheio temos que começar pela cultura. Escrever letras e entregar aqui no FF para cantar. Olha adorava. Adorava cantar uma música do Matias. Fica já aí. Olha lá. Oh Gilmar e fora de brincadeiras quando é que tu gravas uma música? Pois é. Isso aqui era. Olha estou a preparar uma música. Mas já viste. Ele canta. Ele canta e muito bem. Ele leva isto para a brincadeira. Mas ele está a cantar com uma música. Aqui não tem como ligar um instrumental para cantar. Dá aí. Espera aí. Espera aí. Deixa de ver aqui que tem uma música que eu estou a preparar. Que é também uma versão. Sim, sim. Uma versão. Este estúdio tem 300 mil cabos que dá para tudo. Esse aqui é iPhone. E ainda trouxemos mais dois. Não havia necessidade. Vamos pôr um instrumental. É isso. Os três podiam fazer um show. Fica aqui. Já, já, já. Se é uma versão de uma música da Heavy Z. Isto está a crescer. Qualquer dia estás a fazer aqueles lives tipo no Campo Pequeno. Portanto, é assim. Deixa a coisa crescer. Com certeza. Sabes que eu estou a gostar muito disto. Estou a gostar muito de... Nós também. Sim, não. Mas isto acaba por ser um convívio. E o jeito de vir aqui para uns copos e cantar umas músicas. E temos um malta aqui connosco. Também o FF traz a qualidade toda. Estou muito feliz com isto. A garantir isto. Então vá. Como é que chama isto? É uma música tua? Não é uma música minha. Vai ser uma versão minha da música de Heavy Z. Se eu não fosse. Ok. Eu não posso. Deixa eu ver se eu lembro bem da letra. Mas toca aí. Se quiseres por aqui. Não, eu não sei se existe. Ok. Vamos lá então. É porque é muito antiga, está vendo? E já tem ideia. Ok. Se o Mário vem batendo o mic agora. Vamos subir essa cena para frente. Bem, bom visto aqui. São perguntas, velho. Calma aí. Se eu não fosse o MC. Se eu vendesse num talco. E cheirasse sempre a carne. Ser o meu trabalho. Se eu não tivesse o meu xeroco. Para me rouco mover. Apanharias um canogueiro. Baby, sou para me ver. Se em vez de quem és. Fosse mais fininho. Ou em vez de moranás. Fosse mais escurinho. Se eu não tivesse boa linguagem. E falasse a toa. E andasse a fofocar sobre qualquer pessoa. Se eu não fosse bem parecido. Ficarias comigo. Ainda que eu fosse um mendigo. Será que seria teu amigo? E se em vez de desnudo. Andasse com um sem quase. Será que me levarias nas tuas andares? Se não te levásse a restaurantes. Sou a quintares. Para comer um bom fuso grave dela e mais. E se não tivesse dinheiro para o salão de beleza. Será que ficarias comigo? De certeza? Não sei não, baby. Não sei. Não acredito que terias ficado. Não sei. Ok? Bom. Não acredito que me irias amar. Claro não. Ok? Não acredito que iríamos casar. Não, baby. Não sei não, baby. Não sei. É quase um brilho crescedor. Não acredito que irias basar. Se fez sons em vez de tons em vez de milhões. Será que ias respeitar as minhas opiniões? E por acaso eu quisesse vender na praça? Se tu me perguntas, amor, o que se passa? E se em vez de nova vida eu mudasse por prenda? E não tivesse dinheiro e mudasse para hoje ainda? Se na minha rua, quando chovesse, alagasse? Será que ias lá viver se eu te chamasse? Me emprestarias dinheiro para comprar-se o carro? Me entenderias para te ver apanhar-se um autocarro? E se depois de um dia forte transpirasse demais? Não te veste do horizonte o cheiro fosse demais? E se não tivesse escuteco palácio sou de igreja? Será que ias entender este teu companheiro? Não sei, baby. Não sei. Não sei. Não sei, baby. Eu não acredito, baby, que tu ias ficar no cinema. É para a ação só coisa. São algumas perguntas, baby. Só para tu tentar responder, baby. Estás a ver? É assim, baby. Se são boete perguntas, baby, tu não vai responder. Eu tenho a certeza absoluta do que vais dizer. Feliz já sou por ter-te nessa via. Caso contrário, não sei o que seria. Vamos aproveitar tudo, baby, enquanto há. Quando acabar, acabou-se e depois não dá. Porque o amor só por si é assim. Não resiste. Pois sem dinheiro, o amor não existe. Não, baby. Não, não fica bifada, baby. Não fica bifada, baby. Já ouvi-te falar do amor em uma cabana? Não, 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 baby. Não ouvi-te a verdade. Oh, this is heavy. Oh, espera a um cheiro. Não estou vendo. What are you doing? É complicado, baby. É complicado. É para não querer que me odeie. São só perguntas, já? Muito bom. Bravo. Oh, muito bom. Oh, pá, isso é dificílimo de fazer. Isso são perguntas. Muito bem como ele faz. Eu adoro essa música. Que maravilha, pá. Que maravilha. Foste tu que escreveste isto? Não, não, não. Não, não, é uma música. Música existe. Ela deve ter aí uns 15, 20 anos. Como é que ela se chama? Mas existe em rap ou existe cantada? Se eu não fosse. Não, existe. É rap. É um rap. Tipo, isso está um bocadinho mais acelerado porque eu pedi para fazer uma coisa mágica. Não vais gravar isto outra vez. Vou gravar isto outra vez, mas o dono ainda nem sabe. Mas vai, mas vai, mas vai aceitar. Eu gosto que a música é engraçada e faz aquelas perguntas. Música é muito giro. Por exemplo, para a nossa realidade, que ainda começa a acontecer. pá, será mesmo que... Ficavas aqui, sim, sim, sim. Se o capital econômico faltar, será que as coisas vão conseguir se sustentar mesmo? Porque é complicado você falar, eu te amo quando as coisas estão controladas. Mas quando falta luz, falta água... Mas se cortarem a Sport TV, será que... Fica, será que ainda me amavas? Será? Então é tipo aquela conversa tipo de casais e, pá, e eu gosto da música. A música está muito giro. Mas a tua onda, a interpretá-la, estás para de acordo? Eu estou a imaginar o teu videoclipe nisto. Já estou a imaginar. Já estou a imaginar. Ouro escuro, duas gostosas mesmo, daquele tipo, filhas da Eva, assim. Sim, sim. E todo nu porque entretanto ficaste sem dinheiro para roupas. Filhas da Eva! Já, já, já. Não, filhas da Eva. Eu acredito que a Eva... Adoro, adoro a expressão filhas da Eva. Não, eu vi um podcast de um filósofo brasileiro, o Filipe Pondé, e ele tem um capítulo que ele diz que Eva era gostosa. Então, e ele vai argumentando, dizendo, pá, imagina você ser a primeira criação, tipo assim, em termos do ser humano, de Deus, e te meterem ali e darem tudo e a única responsabilidade que tu tens é não comer daquela fruta, não é? Mas chegar um outro ser e te convencer a romper com este acordo, apesar do tão bem que você está ali, então não pode ser qualquer... A Eva não era, tipo, uma mulher qualquer, ela era gostosa, ela era... E, por exemplo, daquele tipo de mulher que você olha, mesmo que você traí com a tua mulher, com aquela moça, você leva a foto como prova da tua mulher e fala, amor... E até ela vai aceitar, não é? Se ela olha, fala, não, amor, tem razão, é porque não tivesse escolha. Tipo assim, assim, não. Tens razão. Foi ela que te chamou, foi? Foi, está aqui, amor. Aceita, aceita, aceita. Ela aí aceita. Essas são as filhas da Eva? Essas são as filhas da Eva, não é? Tem os filhos da Dão também, mas tem as filhas da Eva. Vamos dar música? É para ali. FF, o que é que já viste aí nos ecrãs do YouTube ou no Facebook? Olha, vi várias pessoas a dizerem uma coisa que eu adoro, que é a Gaivota, e acho que se calhar Fado também é sempre uma boa, não sei? Digo eu, diz-me tu. Estar aqui e não ouvir Fado nem sequer... Pois. Uma vez me lembrei. Mas é VS, mas pode ser igual. Faz-me sentir Portugal agora. Destino que nos amarra, estou a cantar outra. Mas isso é chuva. Se uma Gaivota viesse trazer-me o céu... Ok, ok. Mas isso cá me está muito... Olha lá qual é o tom, que é isso? Normalmente eu faço isto em fá, ou em fá sustenido... Vou tentar não estragar a música, me estou a gostar há muito tempo. Ah, muito tempo. FF, teu poema, já vi isso umas 10 vezes. Olha, no teu poema também pode ser, se preferires. E o teu poema também... E a Gaivota também pode ser daqui a um bocadinho. Eu lembro mais ou menos da música. Pelo menos o teu poema já ouviu. É maravilhoso e é... Gostas do teu poema? E foi... Gostas do teu poema? E foi maravilhosamente popularizado. Da Simone de Oliveira? Porque assim... A Simone e pelo Carlos do Carmo são os dois geniais a fazer isto. A música Tuga não chegou muito a Angola. Não? Não, 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 não. A música Tuga não chegou muito. Nem a canção do Gago? Nem a canção do Gago. Essa também não? Chegou o Rui Veloso. Chegou... Ah, não tinha... Aquela música... Quim Barreiros? Quim Barreiros? Genial. Quim Barreiros chegou. Quim Barreiros é genial. Então pronto, estás a ver por isso que a canção do Gago também devia ter chegado. É festa também. Mas Quim Barreiros é... Menina, como é que vai? Então dá-cão um beijo. A família lá em casa. Há muito que não os vejo. E os animais que era quinta. Diz-me como é que vão a égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. Isso é tão bom. Essa música é a favorita das minhas filhas. Vamos no carro e ela mete a quinta do Quim Barreiros. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. Não é? A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. E esse é genial. Essa cena de te tirarem tipo... Mas ele está a ofender? Não está? Porque ele nunca está. Realmente ele só está mesmo a perguntar os animais da quinta. O que é extraordinário no Quim Barreiros é que ele consegue defender sempre. Porque aquilo pode ser lido com... Não, eu não chamei a tua mãe da égua. Eu disse a égua que ela tem. A égua que é da tua mãe. A égua da tua mãe e o cavalo do teu pai. A porca da tua irmã. O porco do teu cunhado. A vaca da tua prima que eu vi na feira do gado. A cabra da tua irmã tinha um lindo trotar. Tentei muitas vezes. Nunca consegui montar. Porque o cavalo do teu pai estava sempre a relinchar. É genial. É genial. É genial. Essa letra é espada claro. Essa letra é espada claro. Então vamos ao teu poema. Que maravilha. Desculpa malta. Desculpa. Agora vou... Não, não. Está ótimo. Ah, deixa-me ver o teu tom, pá. Não faço ideia. Qualquer tom é do David. Eu, né. Qualquer tom é do FF. Qualquer tom. Posso passar. Eu acho que isso está muito e grava muito agudo. Vê lá. Vê lá. No teu poema. É bonito aí. Pode ser. Pode ser. Depois só estou a ver a outra parte. Então fazes no que costumas fazer e eu adapto. Não, não. É melhor aqui. Porque depois é que ele sobe. Quanto costumas fazer, por exemplo, com a Simone? A Simone canta neste. Estão lá. Certeza. Porquê não? Porque depois sobes muito. É? É. O FF consegue trepar até lá. Vá, vá lá, vá lá. Vá lá. No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Pode ser aqui? Por mim está lá. Vamos fazer. No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira Espera aí só um bocadinho. Espera aí só um bocadinho. Diz lá, Gilmar. Não, não. Tranquilo. Não, mas faz... Não, porque eu percebi que querias fazer... É ligar a rede. Não, era a rede. Ah, partilha aí. Não, depois o Gilmar depois... Eu quero que as pessoas estejam... Não, eu queria captar esse momento. Não quero que passem cedo. Não quero que não tenham internet. Não quero captar este momento. E só por isso já vale a interrupção. Então liga aí que ele, à partida, vai partilhar a password contigo. É Live Sessions 5G. É Live Sessions 5G. Vamos ouvir já de seguida FF com o teu poema. Só vou dar aqui a password de internet ao Gilmaria. E não chega... Ela vai chegar. Ela vai chegar a tua sentido. Não, aqui está... Palavra paz. Qualquer coisa. Não é Live Sessions. Live Sessions 5G. Olha aí. Aqui é. Estava mal. Estava mal. Estava mal. Já puseste? Ele está, tipo, à tua espera. Aqui não pressionado. Daí que eu ponho a password. Desculpa. Quero pedir desculpa. Quero pedir desculpa. Desculpa aos meus fãs. Por estarem interrompendo. Porque este é o momento que o homem já está a ouvir a música. A moça já encostou a cabeça no ombro dele. E sentes que isto pode servir em algum momento. Não serve, serve, serve. É sempre bom tirar o telemóvel no momento certo e por isto a tocar. Não, estão a ver o Live junto. Epá, e agora? Desculpa, pessoal. Agora vamos sair. Maestro. Desculpa. Como é que é? Como é que é? Qualquer coisa? Peraí, peraí, David. É isso. O baterista sempre que puxa o coisa. Pois é. Um, dois, três, quatro. Olha, olha, olha o que ele faz. Que és melhor. Uma batuta. É uma batuta do Maestro Lá. Este homem tem mesmo aqui tudo. É impressionante. Canção número 5. Exato. Canção número 5. No teu poema. 1960 e... Ah, não, não. No teu poema não é desculpa. 70 e tal. 60 foi a desfolhada. 69 desfolhada, exatamente. Ó Gilmário, quando achares que a gente pode começar... Não, 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 diz-me. Não, está, espera. Por favor, por favor. Fizeste... Ok. Faz lá isso outra vez, desculpa. Oi? Está ali. A sério que essa cena tem uma ordem. A sério que essa cena... Porque quem não sabe, está ali. A única coisa que está a ver é só um gajo a fazer isso. Não, porque são as notas. Faz lá outra vez. Vê. Ali, exato. Larguei esse mamba. No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora Da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece Antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor Mas não recito E os sonos inquietos De quem falha No teu poema Existe um canto Chão a lentejano A rua e o pregão De uma varina E um barco assoprado A todo pano Existe um rio O canto em vozes Juntas, vozes certas Canção de uma só letra E um só destino a embarcar No cais da nova nau Das descobertas Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Que vença ou adormece Antes da morte No teu poema Existe a esperança Acesa atrás do muro Existe tudo mais Que ainda escapa E um verso em branco A esperança do futuro No teu poema No teu poema No teu poema No teu poema Estou a tentar Estou a tentar Estava aqui Estás a ver Porque as coisas Quando são muito boas Para ti Dá aquela vontade De não Tem que mostrar isso Eu não podia ficar Só comigo Mas eu acho que Eu não gosto do FF Não gosto Porque ele gosta connosco É um ser irritante Não Ele é meu amigo há muitos anos E convido-o para muitos concertos nossos E ele chega lá E cada vez que ele sai do palco Eu digo assim Porquê que eu ainda sou amigo deste gajo Não, porquê? Ainda bem que já me deste muitas alegrias Já vivi coisas em palco Maravilhosas Estar com o FF É uma coisa que tu saís Com aquele tocamba Que é todo bonito A altura está lá O corpo está lá A voz está lá O gás está todo direitinho E tu estás todo lixado E quando sai Parece que as pessoas não te veem Então é tipo Olha, esse é o Gilmar As pessoas olham para ti E tudo bem E continuam aqui Eu sou amigo do FF Se calhar já que Vai fazer 10 anos Para aí Estás a fazer um concerto com o FF As pessoas vão te ouvir Sobre educação E à espera Para acabar a tua parte Para ele voltar Ó Gilmar E é a primeira vez Que eu venho aqui Eu nunca o convidei Não quero Não quero este gajo Não quero Não faço bem É maravilhoso Mas isso é uma coisa Que as pessoas não admitem Mas ter alguém do seu lado Que é De longe superior Talvez quando você Começa a arrasar Pelo menos Seja só um malfeiteio Mas o FF Para piorar é fofo Exato Ao menos se fosse uma besta Não, pelo menos se fosse um gajo É pá O gajo que está muito bem Mas é parvo É parvo Tem mau caráter Mas não é isso Não é isso Aí no princípio Lia alguém Dizem pá Não é FF Que ele escreveu Foi outro nome Que ele meteu Fernando Fernando Fernandes É o nome do E eu disse O Fernando Para além de um excelente músico É um filho muito bem criado Quando as pessoas dizem É um filho muito bem criado Esse é um tio Que está a assistir E está a dizer Ele está orgulhoso É um senhor Que diz Não, este Nino Este gajo foi bem criado E fui E fui E fui E fui Este gajo foi bem criado Os meus pais Os pais deram-lhe educação Deu um belíssimo trabalho E os meus avós E a minha família Também deram-lhe a voz Os teus pais Puseram-te castigo Alguma vez? Meu pai e a minha mãe Gostam muito de cantar E cantam muito bom Puseram-te castigo Alguma vez? Não Eu sempre fui O filho bem comportado Já o juvenal Já o juvenal O filho juvenal O alentejo todo O Francisco Deu conta daquele alentejo Deu Era o exemplo Ele fazia por mim Por ele Pelos primos Fazia por todos Gilmar Tens 36 Eu vou fazer 35 É 35 É isso que eu estava a ver Que vocês eram Praticamente A mesma geração Ainda bem que não somos Da mesma família Eu posso tratar-te por Cota Cota Gilmário Cota Gilmário É a hora Eu chamo aquele gajo A Cota Também só são dois anos Olha lá Tu és comediante também Exatamente Maravilha Os três Os três são Exatamente Os três irmãos Sim Está aqui o Vemba mais Cota Tu és o mais Cota É Ela que começou Com essa cena toda Ah tu é que começaste Eu vou parar Eu vou parar Eu vou parar O mundo do teatro Porque fui acompanhar Esse gajo Anda aqui Se apresenta-te aqui É verdade É verdade Só vais a dizer um olá Também É que o irmão Do Gilmário Ele está a vibrar A cantar Ele é assim Espera Eu percebo porquê Ele está com a caixa de pizza Na mão Ele sentou-se Pôs os fones Gil E uma caixa de pizza Na mão É o homem da pizza Super presente Olha o Gil já foi A destruir tudo Destrói Destrói Estás a ouvir as coisas Sendo o David Olha estão-me aqui a dizer David Que o som está baixo Não sei Sendo aqui da comunicação O som está baixo Aí no Instagram Ah mas ele está aqui em direto Espera Estás ligado ao Instagram mesmo Estou Estou Não sei O som está ligado direto aqui Não Está Percebo isso de tecnologias Não porque ele está no direto Do telemóvel Só para dizer olá Porque a gente tem estado a falar Do teu irmão E ninguém diz olá Está aí Esse gajo Maravilhoso Maravilhoso Está aí a liberar Gilmar Eu apresento ao teu irmão Senhoras e senhores Ladies and gentlemen Madame e Messias Com vocês Nelson Vemba O filho mais de Nelson Antes de dizer que o teu programa É uma É muito bom O teu podcast é top Muito obrigado É uma coisa muito divertida Eu estou aqui Também estás a dizer Se portar a saber Estás a beber Estou a beber E tem um gajo a me atender Muito bem atendido Mas é fiefe Você é bruxo Meu irmão Tu és Eu não sei Eu não sei como é que Até hoje Eu e o Gilmar Não conheciamos um cantor A sério Obrigado Fico muito forte Senti-me mal mesmo Brutal Fico comovido Muito obrigado Não a sério Muito obrigado Gilmar Aquele show que fazíamos na banda Com o Constantino Com o FF Quando vocês quiserem Chamem-me que eu vou Com muito prazer Ela é um filho bem criado Vou deixar os bons aqui E eu vou sentar lá no mojinho Uma salva de palmas Para o Nelson 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 Bema Olha lá Tu no Instagram És conhecido como Filadagoda Mr. underscore Filadagoda Filadagoda O que é que é Filadagoda? Eu nunca percebi isso Mas é que é filho de Deus? É essa brincadeira ou não? Não, não, não Filadagoda é uma expressão É uma expressão Em Angola Imagina Vês algo muito bom E diz Ih Oves o FF E filadagoda Ah ok É o filho de Goda Filha da mãe Filha da mãe E serve para o dois lados Tipo Para o bom e para o mal Para o bom e para o mal Sim Para nós também Filho da mãe Filho da mãe também serve para o bom e para o mal Ok Até tu és o filho de Goda No Instagram E assim o Facebook Fazia lá o Conversa na Via Começava a dizer O que era o Conversa na Via? Era o meu programa de Facebook Sem essa estrutura toda Era isto No carro No carro? Ia fazer no carro Eu apanhava muito trânsito Para sair de casa Para o estúdio E convidava as pessoas Para entrar no carro? Não, não Estava eu sozinho E todos os dias Fazia ali um Gravava um vídeo De 5 a 4 minutos A falar sobre algum tema Ok Mas esses vídeos também Esses vídeos também São virais Alguns deles que são virais Eu adoro as reações Deu aos vídeos Foram esses vídeos Que nos fizeram Nós na altura Como é o grupo Tunesa Esgotaram o Coliseu Pela primeira vez Aqui Tipo a malta É aquele gajo Mas a fazeres em Angola A fazeres em Angola Mas é engraçado E esgotas o Coliseu aqui Exato Mas isto é muito engraçado Porque o Gilmar Eu pelo menos tenho essa ideia Antes de começar a fazer cá Muitas coisas aqui Nós já sabíamos Que ele era E já nos ríamos muito Com vídeos dele Isso é muito engraçado Ou seja Ele foi ganhando Essa popularidade Mesmo antes de vir Isso tem muito valor Mas é difícil Não é fácil Mas já vieste aqui A Santarém Não, não, não Ainda não vi Então vem-se em Março Este homem na feira Não, não, é Março Não, não, não É Março Na feira Vai arrebentar Eu vou falar lá Com o nosso amigo E vamos marcar-te aqui Para o Março Bora lá Aqui no Quenema Em Santarém Exatamente Nessa sala do Quenema Não, a sala é espetacular A sala é maravilhosa É espetacular É das melhores Que existem no nosso país Eu quero Eu estive a falar Com o pessoal da Meio Teno E disse Pai, este ano Tens que vir a Santarém Está convidado E esta malta toda Que está aqui a acompanhar O Canta Uma História E vem tudo aqui a Santarém Ver o Gilmar E o FF também vem Venho mesmo Venho mesmo E arranjas depois Mesmo que não seja Para cantar nada Eu venho para assistir De bom grado Porque divirto muito Não, a gente só te convida Se vieres que fazer alguma coisa Se vieres que fazer alguma coisa Se vieres que fazer alguma coisa Só para ajudar um casal ali A darem um beijo Ou a fazerem a partida Bora, bora Eu escolho aquele casal Um pedido de casamento Sim, sim Não É aquele amigo Que vem com a amiga E estão a se conquistar Mas não tem E tu vens E canta aquela música Da Pequena Sereia Que é o Beija Moço Ah Tchau, lá, 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 lá Vai beijar Gosto tantíssimo Olha lá E aí está ela Aprendendo a namorar Nada, nada Vai falar Fazem bura Não há outra E aí Vai ser ótimo Muito Eu estavas a dizer Que querias ouvir o FF Cantar um Coduro Cantar um Coduro Epá Aí já está Aí já Eu aí já não tenho Bruxelinha possível Há muito tempo No Samizanga Nasceu um grupo Chamado os Lamba Bruno King Na grelha Amizade E assim começamos Da base Tô no beat Cota David Do meu lado Cota FF Estamos diretamente De Santarém Porque todo mundo Aqui é Cb Toca Tabateire Aí Tabateire Olha já Tabateire Olha já Tabateire Puto David FF Tabateire O cor é o Tabateire O cor é o Tabateire É assim Puto David Tabateire Tabateire Puto David Tabateire Eu até estou entrando no tempo Agora rima tipo nada Sente só que leva pancada Tamo junto na mesma casa Ninguém nos trava Somos pancada Ninguém aqui vai dar balada Tamo junto Semba No fado Bato com o duro Tipo ninguém Ninguém me trava Aí não Agora entra FF Meta rima Ninguém te para Cdc Tabate Tabate To lhe vê Em Santarém Todo mundo que quer lhe vê Esse chão aqui tá no pé Bate na fada Que tá doer Aí não E agora é perceberem Que esta casa vai rebentar Diretamente das nema Aqui em Santarém Para saberem O puto FF é mandar Fernando Fernando Rima, pai, eu adorava Pai? Manda, manda Tava até Tava até Faz lá tu Pra ver se consegue Não me trava Me dá só Pegando a rima Que dá cocô Boi de banana Que já vazou Mojo maru Que vem da guimbi Sendo mamu Que dá que pide Mostra lá Mas é o biquíni Que todas as rimas Que tem na guimbi Tipo que nada Que vem me trava Só muita banda Que dou pancada Boi de dread Da minha banda Que sabe Que esse gajo É que embanda Oi 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 Tava até Pá Incrível Não Você junta Tava até Tava até Tava até Tava lhe vê Tava lhe vê Vomê té Vem pra crê Então faz isso Tava até Tava lhe vê Vem pra que Olha a chê Só isso Tava até Vem pra Tava até Tava até Tava lhe vê Vem pra que Tenha fé Ganha fé Lindo Tava até Tava lhe vê Vem pra crê Crê pra te Ah, é isso! É isso, Alam! Tabate! 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 Olive! Tenha V! Vem pra que? Tabate! Olive! Tenha V! Vem pra que? Tabate! Olive! Vem pra que? Olive! Vai pra que? Vai lá tu! José Miguel Silvia Costa Manela Lobo José Moreira Grande a cota Nuno Cardoso Que tá comigo senta bandula Ninguém nem vida Já não somos nem inimigo Marco Claudio que tá comigo FF que tenha fé Bodegajo que tá batendo Cristina Batina que tá num face Que minha banda que tá correr É pra saberem Desses abusos Ninguém lhe trava Sou Lacibuzo Ai não Tabate! Ai não Cota David Cota Nelson FF Nocas Leitão Rui Gaspari Gabriel Adriano Edith Santos Sona Montes Posca Moreira Bricky Bricky Sai te! Bricky Bricky Sai te! No cap! No cap! No cap! No cap! No cap! No cap! Yeah! Oh pá tá bom! Que momento delicioso! Foi maravilhoso! Fritaria! Isso combinado não chega lá Não sei! Não sei! Porque eles contribuíram para o rap! Foi genial isto! Eles contribuíram! Estava a escrever coisas né? Estava a escrever! E aquilo ajudou! Muito bom! Meus amigos! Vamos cantar uma música final! Escolham aí uma coisa final para a gente! É pá! Lindo! É que já estamos aqui há duas horas! A sério? Sim! É pá! Põe aí! Então tem que ser uma coisa que... We are the world! We are the world! We are the children! Yeah! Yeah! Bora! 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 Yeah! A letra! Até parece bem! E assim em casa também! E dá para brincar em duas vozes! Pois é! O FF tem ali também uma... O FF tem aqui uma panóplia! Cantavam muitos isto! Michael Jackson! Cyndi Lauper! Cyndi Lauper! Cyndi Lauper não é? Por isso... Tantos bons! Jack! Eu nunca percebi essa cena! Jack! Cabiam dois gays lá! Não cabiam! Cabiam sim senhora! Não cabiam! É mito urbano! Urbano! É mito urbano! Se tu olhares para a imagem... Desculpa! Eu olhei! Já vi o filme agora outra vez e não cabia! Porque ele há uma altura em que ele sope e aquilo não aguenta o peso dos dois! Não cabia! Imagina-se! Você já saiu de um barco que afundou essa hora! Você está mais preocupado se vai caber ou não! Você está com frio! Já tentaram a primeira vez! Caíram! Claro! Ninguém quer tentar! Você tem que também ver o momento do estresse das pessoas! Exatamente! Aquilo é alto mar! Está frio! O barco afundou! Pessoas morreram! Outros estão aqui! Corpos congelados! Quem é que quer experimentar mais? Caber é quando você está tranquilo! Vá lá! Vira! Agora tenta aqui! Não! Não tem como! Deixem o Jack! Grande ponto de vista! Aliás, deviam partilhar isto! Porque isto resolve esse dilema! Sim! Olha ele triste! Porque são essas pessoas também que gostam de tirar a razão! É verdade! Estão sempre a meter defeitos nos filmes! O filme tinha que ser assim! Senão não tinha final! Se os dois sobrevivessem! É assim que eles já não tinham final como deve ser! Sim! Sabes quando é que... Você viu! O Jack morreu jovem! A Rose envelheceu! Viste como é que ela ficou velha! É essa parte! É essa parte! Sabes, peraí! Peraí! E se calhar, atenção! E se calhar sou eu! Se calhar sou eu! Que não devia ter estes pensamentos! Que é o quê? Mas eu quando vejo a Rose na imagem de velha! Já com 90 anos! Ou 90 e tal anos! Não sei! Não interessa! Interessa! Viveu bem! Pronto! No fim de viver bem! Ela nunca precisou de vender o colar para viver bem! Espera! Espera! Eu vejo a ela no final do filme e de repente, no meu cérebro, vejo o desenho que ele fez! Dela! Se calhar tudo! Fez com a Guarela, não é? Isto é muito complicado! Ele olha para a senhora velha e imagina o desenho que ele fez! Dela nova nua! Se trata disto! Se trata-se disto! Temos aqui um tarado! É só isto! É um tarado! Será que está da mesma forma? Não é um tarado! É um tarado! Há que explicar que é um tarado! Vamos lá! É pá! É melhor dizer as contas para terem cuidado! Ah lá vem o da vida! Este que eu gosto de estar! Imagina velhinhas nuas! Isto é complicado isto! Fujam! Fujam! Olha a malda! Estou sempre a We Are The World! Não sei como! Eu acho que agora devia ser a do Titanic! Tu fazes de Rose e o Gilmario faz Jack! 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 É esta voz que ela faz! Caito Benzeleta é maravilhosa! Jack! Que era uma voz já afónica tipo com Covid e não sei o que! Jack! Eu só vos posso dizer que o Gilmario dispõe muito bem! O Gilmario é ótimo! Pena que só começa a fazer efeito no final do programa! Eu percebo que aqui isto dura duas horas porque ao fim da segunda hora que começa a fazer efeito temos que parar! O Gilmario é descontrolado! Já fizemos um Kudur que estava a descontrolar já! Não! Não é que a gente nem vamos dar para o Titanic! Não vamos para o Titanic! Até que não queremos afundar isto! We Are The World! Acabamos em grande! Salvar o mundo! Vamos acabar em grande com o We Are The World! O David está aqui! O FF está aqui para nos salvar! Está aqui! Todas aquelas nuances fortes! E oh Gago! Já viste que a boa da gente! A pedir o Gago! Mas nenhum de vocês sabe! O meu filho que era do Titanic! Pronto! Mas já apostámos a devida homenagem a do Gago! Sim, a do Gago! Amanhã vou ter aqui a Mariana e o Edmundo The Voice! E o Edmundo vem fazer a sua versão do Gago! Eu já falei com o outro! Pois, e o Edmundo é perito a fazer versões... Ah pá, espetacular! Delicioso! Profundas, não é? De coisas às vezes mais light! Vamos lá! Eu queria saber a letra! Vou procurar agora! Vamos todo o caminho para Lisboa a ouvir o Gago! Epá, a música é espetacular! Vai-te divertir! É muito giro! Se gostas do Quim Barreiros naquela onda da Quinta, o Gago é dentro da mesma... Não, mas é isso! Agora o que eu faço? Epá, estou aqui e faço muito espetáculo aqui! Então vou tentando entrar mais na cultura também para perceber quais são as músicas! O que é que tem tipo de história! Para tentar aprender um pouco! Sim! A Mula da Cooperativa é uma música gira para tu ouvires também! A Mula da Cooperativa! Nunca o viste? Ainda não! Estava muito ocupado com os animais daquilo! Um músico extraordinário e compositor que fez grandes sucessos da música portuguesa! Nos anos de dor da música portuguesa! E depois faz esta! Chamaste o Max! A Madeirense! Sim, sim! E era um cantor! E fazia curiosamente! O Max tinha uma coisa muito, muito, muito engraçada! Tal como a Hermínia Silva! Que eram dois cantores! Mas que depois tinham uma vertente quase de stand-up comedy nos seus espetáculos! E contavam histórias no meio das cantigas! E a Mula da Cooperativa é uma espécie de canção! Mais stand-up também! Era uma coisa muito à frente do seu tempo! Estamos a falar nos anos 50, 60! Não era 70? Não, não! Mais atrás! Mais atrás? Sim, sim! Anos 50? Anos 50, 60! É um Portugal ainda a preto e branco em todos os aspectos! Em todos os aspectos! Vamos lá então! O meu verão não acabou! Aí tanta gente associa a essa canção! Já lá vão! Sabes que daqui a... Portanto estamos em 2022! Só um bocadinho do refrão! Como é que era? O teu... E o meu verão... Isso está muito grave! Ok! E o meu... Vai! Deve ser aqui! E o meu verão não acabou! És o sol que aquece o outono que chegou! E sei que contigo eu estou bem! Quando estás comigo não há mais ninguém! E se um dia o sol deixar de brilhar! Eu sei que te vou recordar! Como o verão é que não acabou! Isto era dos morangos com açúcar! Verdade! Eu tinha 18 anos! Foi quando tu começas a tua carreira como ator! Quando eu comecei! Como tudo na verdade! Porque foi o meu primeiro trabalho! Já ouvi-te falar dos morangos com açúcar! Já, já, já! Chegou! Tu eras o elenco original! Não era daquilo! Terceira... Terceira... Season! Terceira temporada! Não é? E fizeste quantos anos aquilo? Fiz um ano! E o verão! Nós fazíamos sempre as duas voltas! Não é? Era o ano letivo! E depois as férias de verão! Era muito giro! Então vai! We are the world! Vai lá! Featuring... Tu vais cantar a parte de quem, Gilmário? Deixa eu ver se aparece aqui uma letra onde... Vais fazer o Céline Dion? Faz... Gilmário, Céline Dion! Se o FF deixar... Se o FF deixar, faça uma! Não, mas deve haver aqui uma versão que diz que cantava o quê? Será que não há? Isso é que era giro! Há de certeza que uma vez já passei os olhos nisso! Deixa eu ver se esta diz! Não, pá! Fica no home! 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 Começa aí o... Singers! Olha, tens aqui... Singers! Se calhar assim vai! Precisares de... De... With Singers! Olha, tem! Para fazer com o Ray Charles! Não era o Ray Charles! Stevie Wonder! Stevie Wonder! Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Sani... Lionel Richie está aqui a laca! Então deixa assim! Tudo o que é prédio fica comigo! O que é braço fica com a gente! Não! Céline Dion! Faz Céline Dion, Gilmário! Céline Dion! Olha, Tina Turner! Bem, nem sabia que a Tina Turner também tinha feito parte disto! Vamos lá então! Dion Warwick! Genial! Meus amigos, vamos ficar com esta versão de We Are The World! We Are The World! By Gilmário Vemba e Mr. FF! E eu volto amanhã! Amanhã vou fazer aqui outro direto com dois dos cinco finalistas de The Voice, o Edmundo e a Mariana vai ser delicioso porque a Mariana toca piano também! A Mariana é uma brilhante instrumentista também! O que é que me vai permitir? Estar ali sossegadinho? Sim! Vai chegar a assistir! Ficas a assistir! Ficas a assistir! Dizias do princípio eu ficava aí no piano! Tocas piano? Tocas piano? Agora já não vai lá! Já está a acabar já! Mas tocas piano? Andá aqui a tocar um tema! Vai um bocadinho! Agora! Agora já passei! Não tocas piano? Não toco! 50 euros! Já vou aí! Cabrão! Mas tocas alguma coisa? Toco! Toco alguma coisa! Queres tocar aqui meio minuto? É sempre para enganar! Só para enganar! Andá aqui meio minuto! Vá! E depois já fazemos o final! Andá cá meio minuto! Vou poisar isto daqui! Ah! Mas tu estás em direto para o Instagram? Já estou! Eu estou em direto para o Instagram! É pá! Até esqueci que estava em direto! Vês aqui este tripézinho pá! Para pôres isso! Maravilha! Vira agora para ele! Vem para aqui! Então vamos ver o Gilmário de KPM! Tem tudo neste túdio aqui! Eu... Pronto! Tem que ter pouco sal como lá na Amazon! Olha aí o cabo! Se tu me mandas a câmera abaixo! Espera aí! Vamos lá ver! E depois a seguir já fazemos o final! Já percebi que isto é de uma malta ficar aqui conosco até às 2 da manhã! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Pode chamar! Tem que tocar uma! Que eu sei bem! Oi! Mr. Mário! Vê lá aí! Está fixe! Desculpa! Não tenho o som da minha voz! Isso é mesmo assim? Hã? Não tenho o som da voz dele? Não me ouço! Não! Não tenho o som da voz aqui! Ah! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Espera aí! Sendo! 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 Atenção! Não é nível da vida! Como que não o som da uma voz, Está custo bem! E a chegada na belação! Tive! Veja! Amém. 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 Que bem. É isso aí. Que bem. Este homem é uma caixa de surpresas, pá. Incrível. 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 Que maravilha. A cena dele é música. Pensei que o chamei para vir aqui. Foi emprestado não é comer. É só porque correu mal, logo na primeira vez. Se é giro perceber, já reparaste que é engraçado perceber como a comédia anda realmente de mãos dadas e os comediantes andam de mãos dadas com a música. Porque nós temos muitos exemplos disso. João Paulo Rodrigues. Olha, pensa logo no primeiro de todos, o maior de todos, Herman. O Herman, sim. Logo aí. Depois tens, por exemplo, César Mourão, Francisco Menezes. E o Francisco Menezes mesmo. É genial o Francisco também. O Herman tenho que o trazer aqui. Ah, o Herman, o Herman. Olha, vens com ele. Eu gosto muito de ir. Mas eu venho para ficar sentado a absorver. Porque o Herman é... Eu gosto muito de ir também. Vou convidar o Herman. Mas tens de catar nessa noite também. Sabes, o Dave Chappell diz que... É pá, adoro. Sabes que eu sou viciado com o Dave Chappell. Sou viciado. Vejo os... Acho que já vi todos os vídeos dele. Todos. Deve dizer que o Stainter de Comédia não é o... O meu YouTube, se entras no meu YouTube, é quedas de aviões e Dave Chappell. Dave Chappell e quedas de aviões. Eu não percebo este fetiche que ele tem por quedas de aviões. Não. É pá, um dia vais experimentar. Está quase ao nível... Este fetiche... Este fetiche da queda do avião está quase ao nível das velhotas. Não, mas... Depois um gás entra para o avião e vê o David e fala... Não, é pá. Não sei qual é o sonho dele. Um dia o gás vai querer... Tipo terrorista. Não, não. Tá bom. Vai, vamos lá. We are the world's knights. And there comes a time... When you hear a certain call... When the world must come together as one... And there are people dying... Oh, it's time to land a hand... To lie... O Tona está a espetáculo para os dois... Não, pode ser o som... Não, é porque eu vi... Eu vi a Steve e o Andrew... Steve e o Andrew e ele... Vai lá... We can go on... É, é... Está melhor aqui para ti, assim... There comes a time... Ok, vai... There comes a time... Ok... Let's go... Let's go... Atenção pessoal, isso tudo é ao vivo, hein? Vamos lá... There comes a time... When you hear a certain call... Where the world... Must come together as one... There are people dying... Oh, it's time to land a hand... Kenny Rogers... To lie... The greatest give of all... Não sei se é isto... Mas acho que é isto... É, é... We can go on... Tu é que és um pouquinho... No Hugo Rogers... We can go on... Pretending day by day... Pretending day by day... David... Singers... Porque isto é giro... É imitar... Isto é uma espécie de tocar numa estranha... Isto é tocar numa estranha... All in one... Vocês em Angola não têm a versão de tocar numa estranha do programa? Não... Todos nós conhecemos... A melhor resposta de sempre... A melhor resposta de sempre... Nós conhecemos tudo... Nós não precisamos disso... Isto foi a melhor resposta de sempre... Olha, a Silvia... A Silvia costuma estar aqui muitas vezes... Foi, se não, a melhor das melhores noites do teu programa... É pá... Foi muito divertido... Maravilha... Olha... Mas não me aparece aqui... Esse link... Tu tens... Ah... Está mais abaixo... Mais abaixo... Diz Weed Singers... Weed Singers... Já vi... Chegaste lá... Ok... Já... Já... Então vamos lá... Quem é que é o Lionel Richie? Então... Quem é que achas que é? Não... Eu podia ser... Steve Wonder... Podia... Olha... Vou fazer Steve Wonder... Tu és o Steve Wonder... Por causa da entrada do Tom... Eu fico Steve Wonder... Está bem... Como é que era a voz do Lionel Richie? É tipo assim uma voz mais... Não... É mais forte... É... É uma coisa muito doce... Como é que era a voz dele? Não é assim uma voz mais... Mais forte... Não, mas ela tem uma voz um bocadinho mais grave... Um bocadinho mais grave... Sim... Vamos lá... 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 E nós somos os que fazer um dia mais ruim, então vamos aqui Dianne Ross E as pessoas que são a escolha de mim Eu vi aqui, mas desculpa, desculpa, mas até alguém Dianne Ross Faz de novo, faz de novo Vai Nós somos o mundo Nós somos o mundo Nós somos a escolha de mim Nós somos os que fazemos melhor Então vamos começar a dar de novo Dianne Ross Dianne Morwick, vai Isso é uma Dianne Morwick com um testo de trono Com o testo de trono nem fez nisso Vai, vai, vai Willi Nelson Has got his short eyes I like him By turning stone to breath And so Will Miss Land have been here We are the world We are the children You got it We are the ones To make a brighter day So let's start giving There's no choice we're making We're saving our lives It's true to make a better day Just you and me Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson Vai, vai Well, 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 well Well, 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 well Let's realize That a change can only come And we stand together Against the world We are the world We are the world We are the children We are the children We are the ones To make a brighter day So let's start giving There's no choice we're making We're saving our own lives It's true to make a better day Just you and me We are the world We are the world We are the children We are the ones To make a brighter day So let's start giving Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan Vai There's no choice we're making We're saving our own lives It's true to make a better day Just you and me Come on, everybody We are the world We are the world We are the children We are the ones To make a brighter day So let's start giving Meus amigos, FF, Gil, Mario e Bob Dylan There's no choice we're making We're saving our own lives It's true to make a better day Just you and me We are the world Ah, Richard Agora assim We are the children Isto é daquelas músicas que a gente fica aqui a noite toda em loop We are the ones To make a better day So let's start giving So let's start giving There's no choice we're making Bob Dylan, Bob Dylan We saving our own lives It's true to make a better day Just you and me Vai lá quando quiseres acabar We are the world We are the world We are the children We are the children We are the ones To make a better day So let's start giving There's no choice we're making E se o Pavarotti entrasse nesta música? Como é que é? Como é que é? We are saving our own lives Bello, que bello Just you and me 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 Meus amigos, até amanhã amanhã eu volto para mais um Cantão Uma História com Edmundica Mariana, FF Gilmário Vemba Gilmário, como é que se diz aquilo para o Youtube para se subscrever o canal e não sei o que Aí gente, assim, o programa foi maravilhoso, maravilhoso a gente pensou aqui que essa música aqui representa o mundo e mais uma vez é hora da gente dar as mãos e gente, apertar aí o botão de subscrever e acionar o sininho para não perder nenhuma live aqui de David Antunes Obrigado Gilmário, obrigado FF Obrigado, até amanhã se Deus quiser Obrigado Malta, até amanhã Passem no Mr. Fila da Goda no Instagram e no FF também no Instagram, já que falámos aqui de Facebook e Youtube e Instagram também, passem por lá e sigam o Malta e até a próxima